Muito bem, nação rubro-negra, tá começando mais um Pode Fla no Coluna, hoje com um craque da comunicação, ele que é da FlaTV, tem aí as raízes no rádio carioca, filho do Francisco Barbosa, o grande Vegetta, cria do Zico, Vegetta, bem-vindo ao Coluna do Fla. Obrigado, Rafa, obrigado. Falsidade, obrigado. Falsidade é meu pai se intitular como um grande botafoguete. Aí não dá. Não dá pra tanto. Aí eu não vou prepisar na casa mais. Já não dá mais ser convidado. A gente brinca muito lá, a gente sacaneia, a primeira polêmica do dia, que os torcedores do Botafogo têm um carinho muito grande pelo meu pai, entendeu? Como se eles fossem assim, o Botafogo ganhou, e aí tipo assim, caraca, e aí, o que você achou, Barbosa? Não viu o jogo. É, sei lá. O John Texto. É, que bom. Ele fica genuinamente feliz. O Túlio fez gol? É, ele é bonzinho, ele fica, ele é todo super fofo, ah, que legal, que energia, mas ele realmente não é um... Fanático. Um fanático, longe disso. Já o filho? Já o filho não, o filho, aliás, os filhos, não só eu, meus irmãos também, são bem ligados ao futebol. Todos flamengos ou não? Não, infelizmente. Tenho uma irmã rubro-negra e tenho dois irmãos vascaínos e um que não liga. Então, ou seja, só você e sua irmã que deram certo na família. É, é, tipo isso. Desculpa a família Torelli, mas... E você vê como meu pai não é fanático botafoguense, porque se ele fosse... Não arrumou nenhum. Muito bem, então vamos rodar a vinheta do PodFla com o grande vegeta Bruno Torelli no coluna. Eu sei que tem a moral da... Galera... Você que é da FlaTV... Galera, vamos socar, socar o like aí, por favor. Deixe o seu like, na moral. Soca o like. Olha o estúdio do Coluna do Fla. Você gostou? Achei o estúdio do PodFla maravilhoso. Nível Flamengo. Depois a gente vai dar um presentinho pra ele. Nível FláTV. Nível FláTV. Aí vai até ganhar um presente. Então a dica é o quê? Elogiar o estúdio do Coluna. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Já tá perto de ganhar um presente. Vamos ver se até o final ele ganha esse presente. Acho que sim. É um bom menino, é um grande cara, é uma grande figura. O nosso querido Vegetta, né, Túlio? Grande Vegetta, grande Bruno Torelli. Agora tem que ser Vegetta que pegou o Vegetta. Quando a gente gravou, a gente fez... Eu botava Bruno Torelli. Não, Túlio, é Vegetta, não é Bruno Torelli. Mas é o costume. Depois, inclusive, o Vegetta tem que contar pra gente como é que pôde, né? Pai Botafoguense, dois irmãos vascaínos, um tricolor também, né? Não é isso? Não, não, não. Um não liga. A irmã rubro negra, dois vascaínos, né? Como é que o Vegetta virou Flamengo? Cara, eu brinco até hoje com o Júnior por conta disso, porque a culpa é dele. Minha mãe é Flamengo, meu pai é Botafoguense e pintou a final de 92. E eu tinha que escolher um time, novinho. E aí, quem ganhasse ia conquistar meu coração. E aí o Júnior fez esse favor maravilhoso, né? De deitar e rolar. É. E eu brinco, eu abraço ele, dou beijo aí. Fala, razão. Você é minha razão. Opa, minha razão. Minha razão de eu ser rubro negro era o Júnior. Eu até sacaneio o Zico, eu tenho uma camisa aqui, é rubro negro por causa do Zico. Eu tenho essa camisa e tal, porque, pô, eu sou um fiel escudeiro, né? Um soldado. Mas a verdade é que é por conta do Júnior, né? É por causa do Júnior. Tem que arrumar, não arrume treta entre os nossos ídolos, né? Porque, pô, você conquistou o Vegetta, não, mãe e tal. Já são duas, já. Eu tô, já. Vocês aproveitem que eu tô afiado. O Vegetta tá produzindo cortes. É, já tá produzindo. O Vegetta, você lembrou da final de 92 do Penta do Flamengo? Seu jogo preferido do Mengão. Mais marcante da tua vida. Cara, não tem como não lembrar do cinco no Grêmio, no Maracanã. É mesmo, foi um... É, eu detesto ser clichê por conta de 2019, todo o impacto que tem hoje. Eu poderia colocar que o mais marcante é a primeira vez que eu fui, mas tomamos uma porrada do Vasco. Então, não foi o mais marcante. Eu vi algumas conquistas, assim, a Copa do Brasil de 2006, pra mim, os dois jogos eu fui, foi uma coisa espetacular. O Bina é muito ídolo, né, cara? Porra, aquele gol eu vi, assim, de frente. Que patada, mano. Dele e do Luizão foram do mesmo lado. E, então, assim, me marcou muito aquela conquista, mas eu acho que o espetáculo que o Flamengo fez em campo e fora... E fora de campo. Fora é o habitual, né? A cidade toda, né, cara? É, tem jogos, por exemplo, um jogo que pouca gente fala que é legal a gente lembrar. O 4x1 no Corinthians, campeão brasileiro, em 98. Eu fui e foi maravilhoso. O Marcos só meteu um gol de falta assim na minha frente, estava na cadeira, foi maravilhoso. Eu fui no Botafogo e Flamengo de 2008, do Bi, que a gente vira o jogo e tal. Tardelli, né? Tardelli e o Bina arrebentaram. Nossa Senhora. Aquele gol do Tardelli no finalzinho é antológico, né, cara? É, não, mas esse é da Guanabara. É, Guanabara. Isso. Mas eu estou falando do Carioca mesmo. E eu gosto desse jogo porque eu acho que eu tive, dentro do microcosmo, da gota no oceano, eu acho que eu tive um papel importante. Superstição. Porque a gente tomou um gol e ali no setor que eu estava, quando a gente tomou o gol, o pessoal arreio, cara. E o nosso time, olha, 2007 no Botafogo era melhor. Era. 2009, era meio pau pau. 2008, o nosso time era melhor que eles, mas muito melhor. Pô, tanto que o banco era Tardelli e o Bina, entendeu? Só assim, entre outros. Então, quando tomou o gol, o pessoal ficou tipo assim, calado, em choque. Porra, eu levantei e falei, ah, vamos gritar nessa porra, pelo amor de Deus, cara, você quer falar mesmo? Você puxou. Porra, eu puxei. Eu tenho no meu coração. Ah, rendas organizadas. Porra, vocês estão parados aí por quê, cara? É, dentro do meu coração eu tenho que eu puxei. Era o Vanderlei do Xemburgo no vestiário. É. O ânimo puxel. É. O ânimo puxel. A ponta puxel. E foi demais, assim. Então, alguns jogos que eu... A campanha de 2007, eu fui a muitos jogos. A gente chegou em terceiro. 2007 foi sensacional. Maneiríssimo. Foi muito maneiro. Quando surgiu, eu sempre tinha... O tema da vitória. Sim. Era lindo demais. É, e teve outros tempos, já tava comentando isso com o Reata Abreu, a gente gravou o Bom Flala Vegetta. Vocês assistam? Eu assisto. O Bom Flala Vegetta, como o Rafa Penido faz? Pelo visto o Poeta Turo não, mas assistam. Não, o Poeta Turo tá pensando o quê? Não, mas é porque... É o podcast do nosso amigo Bruno Torelli. Podcast oficial do Flamengo, porra. Eu conheço o podcast oficial do Flamengo, o Torelli lá mandando... Mas agora só tá colocando na Flá TV os cortes. Qual é o melhor podcast do Rubro Negro? É o PodFla? Sim. E o Flala Vegetta. Perfeito. Empatado. É porque com o Flamengo não tem concorrência. Então, tipo assim, se tiver concorrência, depois do Flamengo. O Flamengo a gente tá complementando. Não, é tudo igual mesmo. Então, mas você vai lá no Flala Vegetta do Reatório. Que agora é só no Flá TV Mais, né? Só na Flá TV Mais. A íntegra. Os cortes vão pro YouTube. Pra isso aí, pro YouTube. Mas, cara, a gente cantava a plenos pulmões. Iiii, Libertadores, qualquer dia. Pois foi na camisa. Na época, jornal O Dia. O legal é a rima, né? O I e o Tamo Aê. Isso é bom de mão. Não rima, né? O Bina, melhor que eu tô. A promoção, lembra não? O Nestlé? Pra poder ir pro jogo? Troca o ingresso pro... É que essa galera não vivia antigamente. Vocês tem jabá da Nestlé? Eu todinha da Nestlé? Acabei de tomar um todinho. Eu posso falar isso? Estamos querendo. Estamos querendo. Mas o pegar aquela época, o pessoal agora tá mal acostumado, né? Tipo, ah, quero o Flamengo ganhando, dando show e tal. Aquela parada toda. E nessa época, a gente se contentava com o quê? Ganhava o Carioca. De vez em quando, mordia ali, né? Mordemos a Copa do Brasil em 2006, que você tava lembrando. E em 2007, a arrancada de 2007, que a gente sai desse lado, da 14ª Colômbia. Era o último, né? Que foi quando o Joel assumiu. Pra terceiro, porque a gente só não foi vice. Por quê? Pra não ser vice, justamente. A gente perde aquele jogo contra o Náutico lá. O time meio que entrou em campo e tal. Mas assim, aquilo ali foi maravilhoso, né, cara? Aquela campanha ali foi tipo como se fosse parecer com o Flamengo. E era um time pragmático, não jogava bonito. Eu lembro que o Flamengo Atlético Paranaense do Maracanã lotado, ganhava com 1x0 o gol do Jailton. Lembra do Jailton? Jailton. Formava a trinca de volante. Verdade. Teve um Flamengo Atlético Mineiro que o Christian meteu o gol. Christian. Volante também. Christian, Toró, Jailton. Toró, Jailton, Ibsen. Ibsen também. A gente tinha no elenco o Roger e o Obina, que eles sempre entravam no segundo tempo. Isso. O Max chegou a ser importante também nessa campanha e o ataque era o Souza com o Obina. Isso aí. Aqui vocês estão falando de 2007. Isso, 2007. Porque em 2008, no início de 2008, o Marcinho estava fazendo muito. O Marcinho era impressionante em 2008. Por onde anda o Marcinho? Não sei. Eu sei que a gente não tinha essa impressão, né, Túlio? A gente nunca viu o Flamengo como algo menor por conta disso. A gente nunca abaixou a guarda por conta disso. Nunca perdeu a esperança por conta de nada disso. E acho muito bonito isso. Acho genuíno, assim. Hoje, vendo o lado mais profissional da coisa, eu acho lindo o quanto essa galera raiz realmente não largou o osso. Não largou o osso. E a gente hoje tem, felizmente, muito o que comemorar. Mas é bom a galera entender que terão tempos bons e tempos ruins. Não é pra ficar criando preconceito, né? Porque acho que tudo acaba criando risco hoje em dia, né? Ou você é uma coisa ou outra. Polarização. Binário demais. Mas tem que criar uma casca também, entendeu? Tem que entender que faz parte do jogo ganhar e perder. Entra sem pagar. Ah, mas e naquela época vocês não entravam pra ganhar o quê? Pô. Todo jogo, todo campeonato que o Flamengo entrava, era obrigação ser campeão. Mesmo daquele jeito. O brasileiro era obrigação. Era obrigação, entendeu? E ia disputar a Libertadores com o Irineu, o Moisés. E achava que ia ser campeão. E achava. E é isso. E faz parte. O torcedor tem que ser assim mesmo. Mas o Flamengo reage bem na condição de desafiado, né? Isso é muito impressionante. Porque mesmo em 2019, o Flamengo embala pro título da Libertadores após o Emelec, né? Que foi uma situação super adversa e o Flamengo reverteu. É, estava lá. Estava lá também no jogo da volta. Não viajei. Mas, ah... O que pode acontecer em 2022, inclusive, né? Flamengo larga lá atrás no brasileiro. Quem sabe uma campanha de reação de recuperação, né? Não, muito possível. Muito possível. E assim, esse jogo do Emelec, eu acho que foi o mais difícil nosso. Foi, foi. Na Libertadores, apesar da final do River ter tido aquela virada espetacular, a gente, contra o Emelec, estava com o pé fora da Libertadores, assim. Então, e foi para os pênaltis. Ah, a galera comprou o barulho. É, e foi para os pênaltis. O do River, graças a Deus, não foi para os pênaltis. A morte por minuto. Estaria com os pênaltis? Estaria tendo essa edição do Podspar? Não sei. Acho que não. Então, assim, ir para os pênaltis foi tenso. Felizmente, conseguimos a classificação. Diego Alves foi muito bem, por sinal, na ocasião. Garrou demais. Maravilhoso. Na verdade, aquele jogo, a gente começou a vencer fora. Antes, a torcida falou, vou abraçar o time, né? E vou. Aí começou, vamos virar Mengô, né? Toda aquela mobilização. Nossa, eu tinha uma birra com essa música. Eu achava, na década de 2000. Quando começava a cantar isso, eu falei, não vamos virar nunca. Eu lembro, sabe por quê? O jogo do Defensor, cara. Putz. 3x0 lá e estava falando agora. Renato Abreu. Renato Abreu. Assista o Flala Vegetta do Renato Abreu. É excelente, porque o Renato foi um cara que foi muito importante, cara. Porra, porque eu considero um ídolo. Lógico que ele é ídolo. Meu amor é ídolo. É, lógico que ele é ídolo. Lógico que é. Assim, até o Bebeto. Bebeto é ídolo. Para mim é ídolo. Renato é ídolo. Porque, cara, se você colocar ali na conta do chá, os caras conquistaram o título. Os caras vestiram a camisa várias vezes. Os caras tiveram importância. E, principalmente, o que é a caracterização do ídolo? É o cara que é referência para a sociedade do que é ser, o que é o Flamengo, entendeu? Então, se eu olhava para o Flamengo em 86, você falava assim, Bebeto. Isso. Fez como título brasileiro de 87. Se eu olhava para o Flamengo em 2000 e qualquer coisa. Léo Moura. Léo Moura. 2006, 2007, Renato Abreu. Então, são caras que são ídolos. É porque as pessoas confundem. Eu vejo muitas vezes assim, ah, fulano é ídolo. Só o Zico que é ídolo. Só o Júnior que é ídolo. Não, cara. Tem graus de idolatria. Top 5 ídolos do Flamengo. Puts, já na lata? Já, pô. Eu acho que é difícil fazer... Não, ele é... Ele não tem... Ele não tem nenhuma... Não, tinha nem que entrar na lista. Será que o Zico vai entrar? Aí vem, primeiro lugar, entendeu? Tipo, o Zico, aí vem. Não tem discussão. Eu acho que, abaixo, tem umas coisas que ficam um pouco difíceis. E eu não sei se vou conseguir te responder isso. Porque a galera, antes da década de 70, é muito injustiçada por isso. É, Evaristo, Dida, Leônidas, todos os ídolos. Porque não tinha campeonato brasileiro, cara. Não tinha campeonato brasileiro. Então, porque não tinha como conquistar. Era o Carioca. Não tem como, não tinha. Era o Carioca. Era o Carioca e era isso, entendeu? E disputar amistosas internacionais, que eles se apresentavam muito bem. Então, eu não gosto de fazer esse Top 5 justamente porque temos que fazer uma covardia com essa galera... Anos 80 pra frente. Anos 80 pra frente. Rafa, tá afiado, né? Hoje ele tá inspirado, ele tá inspirado. É, um litrão de café, porque ele tá ligado. Ele tá como? O cara tá querendo escorregado. Eu comecei bem, escorregando bem. Eu acho que o Gabi tem uma importância gigantesca. Sim. Eu acho que ele briga ali pela segunda posição. Eu acho que o tempo irá dizer. Acho que não é só em campo. E... Como a gente falou do Léo Moura. É. Se você for falar em campo, é indiscutível que o Léo Moura é ídolo. É inquestionável. O Léo Moura foi o melhor lateral direito que eu vi, só 8x8. Que eu vi no Flamengo, o melhor lateral direito é o Léo Moura. Eu vi o Rafinha, uma temporada espetacular. Tu viu o China? Eu vi o China, que não era tão ruim assim. E o Maurinho. Viu o bom Maurinho. O bom Maurinho. Que, porra, nem era lateral e se esforçou tanto pra defender a gente. Agora, o Léo Moura foi o melhor que eu vi. E tá sendo questionado. Foram 10 anos ali e eu entendo. Porque a raiva que foi provocada devido às atitudes ali... Eu mesmo, assim, eu sempre gostei do Léo Moura. E ali em 2009, lembra que ele faz o gol contra o Náutico? Lembro. Gol de empate. E sai... E sai... E sai xingando a torcida. Até tem um documentário que o Júnior comenta. Fala, pô, tipo, meio que condena a atitude dele ali. Aquilo ali me arranhou. Mas, assim, eu não tiro a importância. Porque, assim, eu acho que a idolatria, até pra ajudar o Vegetta, eu acho que, primeiro, é uma questão pessoal. E tem a questão mais ampla. Que, tipo, assim, não tem como eu chegar e falar assim... Ah, o Léo Moura não tem importância pra história do Flamengo. Foram 10 anos em que ele... Brincando aí, 7 anos, vamos botar assim. Ele foi extremamente importante. Ele era a peça central. Tanto que, você pega as estatísticas, ó. Vou pegar... Antes da geração 2019, Renata Abril era, sei lá... O que mais tinha gols no século, no século XXI. O Léo Moura é o cara com mais partidas. Então, assim, não tem como eu tirar a importância do Léo Moura. Mas eu, um cara que, por mais que eu tenha, vamos dizer assim... Fiquei arranhado ali com ele naquela situação, eu respeito pra caceta a história dele. São 10 anos, 10 temporadas pelo Flamengo, né? É, Zico, Gabigol na segunda posição? Júnior. Você vai comprometer o Vegetta, cara. Júnior. Júnior na terceira posição. Na segunda, o Leandro. Leandro. É... E é muito difícil você escolher o Júnior e o Leandro, hein? Putz, Grilo. É... Mas, assim, eu acho que pesa, na minha opinião, toda a emoção que o... Não que o Júnior não passou, a emoção passou muita, mas o Leandro é sacanagem. O Leandro é... Pô, ele é um programa do Gugu, assim, nos anos de 2000, que ele faz os outros chorar. Você senta o Leandro e dá vontade de chorar, cara. Ele começa a falar de Flamengo, ele começa a chorar e você fica com vontade de chorar. Só de lembrar eu já fico assim, pô. Na voz meio embargada. Eu acho que é Zico, Leandro, Júnior, Gabi. E... Aí eu acho que... O Pet, eu acho que entra ali. Agora tem Andrade, tem Adilho. É, tem uma galera. Tem uma série de... Arrascaeta, Bruno Henrique. Não, eu não coloco eles no... Ainda não. Ainda não. Mas o BH tem uma importância... Pô. Eu acho ainda maior do que o do Arrascaeta, ainda. Mas... O Arrascaeta também está no caminho bom para entrar num top aí. O Arrascaeta está que nem vinho, né, cara? Cada temporada ele melhora. É. Eu acho que também você... Se você for colocar na ponta do lápis, ele vai bem desde que ele chegou, né? Sim. É que eu acho que está se fazendo mais visto por todos agora. Sim. Devido ao... O Gabi, ultimamente, não tem feito tantos gols quanto ele fazia. É... E que é normal. O BH, às vezes, também não dá para... Está machucado, muitas vezes. Seguir da mesma forma. Está machucado. Acho que o Arrasca ganhou a gente, assim, essa visão por conta da regularidade. Mas, assim, é meio difícil, assim. Eu teria que pensar muito nessa resposta. Mas dando, assim, por alto, seria isso. Boa. Você não vai fazer pergunta para ele quem é o maior estrangeiro. É o Pet ou... O que eles ficam assim? O Pet. O Pet. O Pet na frente. É. A galera fica nessa direita que eu falo assim. Cara, o Pet, lógico, não tira a importância do Arrasca, né? Pô, joga. Mas, assim, a época que o Pet se destacava no Flamengo, era uma porra... Assim, era um outro Flamengo completamente... Que era totalmente desfavorável para ele fazer tudo o que ele fez. As duas passagens do Pet, se você reparar, 2001, a final, que é o gol que consagra, ele não ia jogar essa partida. Tem a história, o Russão, né? Que ajuda, vai lá e convence o Pet a jogar. Ele não ia jogar. 2009, ninguém queria o Pet. Ninguém queria o Pet. Ele é do Flamengo, né? Você acha que em 2000 queriam o Pet? Toda a passagem dele para o Flamengo é desconfortável. Eu já não sei. Não queriam. Queriam que ele vazasse também. E quase foi embora. Não, e depois que ele chegou. Mas, quando ele foi contratado... Ele chegou e ele ficou carpejado e botou ele no banco. E... E... Foi difícil a adaptação dele ali no início. Tanto que na final do Carioca 2000, está no banco. É, está no banco. Então, assim... A relação dele com o Flamengo é de atrito, mas... Eu acho que é de vitória do futebol e da personalidade. Por que eu boto o Pet à frente do Adilio e do Andrade e de outros de 81? Porra, Mose é um dos maiores zagueiros da história. Não só do Flamengo. Enfim, do mundo. Porque o Pet tinha aquilo muito roxo, cara. E é por isso que eu boto ele na frente do Arrasca também. O Pet, além dele chutar com as duas, bater escanteio com a esquerda, bater falta com a esquerda... E não que o Arrasca não tenha personalidade, não seja decisivo, não tenha... Mas o Pet, cara... Ele é o... Eu acho que é o jogador com mais culhão, só falando assim, que eu vi no Flamengo. Assim, sem contar... Zico não conta. Mas assim, ele é um cara que... Porra, ele não fugia da raia não, irmão. Dá em mim. Dá em mim. A confiança, assim, absurda. Quem tinha... Eu brinco também, quem tinha muita confiança também, era o Ruanzinho lateral. Nossa senhora. O Marrentinho. O Marrentinho. Ele beirava a esquizofrenia. Ele podia pegar um Beckenbauer na frente dele, que ele ia pra dentro, cara. Não queria saber. Ou pegar um lateral qualquer, que ele ia pra dentro. Uma... Uma raça, né? Uma coisa incrível que os dois tinham. E os dois também, Marrentos, né? Os dois difíceis. E combina muito com o Flamengo, né? Porque tem que ter uma personalidade. Hoje você trabalha no clube, né? Sim. Cara, o Flamengo é uma pressão. É uma panela de pressão. Que é um negócio de maluco, enlouquecedor, né? A gente, recentemente, né? Nas últimas semanas, o Hugo Souza vaiadíssimo no Maracanã lotado, no jogo de Libertadores. É muito difícil, até pro moleque da base, se estabelecer, né? Muito. E... Tem uma coisa que me irrita muito. Vou aproveitar um momento. Você me dá uma informação, né? Desabassear. Momento corte. É. Cara, eu odeio receber aqueles áudios. Puta que pariu. Só falando assim. Pode falar palavrão aqui? Pode não. É... Receber... Eu tô aqui. Pode ser. Pode não. Pode falar. Pode falar. Pode falar. É... O Flamengo é isso. O Flamengo é atraso, salário. O Flamengo é a bandidagem. O Flamengo é não sei o quê. Porra, os caras tão muito sei o quê. O Flamengo é... Caralho, me dá uma raiva, cara. Porque assim, o maior ídolo da história do Flamengo... Porra, Matur, sabe quem faz esses áudios? É o safado do Ninja, o Sincero, que é um tricolor. Ele ficou fazendo essas vozes. O Flamengo é o... É, é ele. Porque o maior ídolo da história do Flamengo... A gente traz ele aqui pra ele fazer esses áudios aqui. Porra, não me deixa aqui não. Vou fazer que nem... A gente chama o Vegé. A gente chama o Vegé. Não vou fazer que nem o Zapa. A gente faz um PVC na cabeça dele. O octógono aqui, Vegé e o Ninja. O maior ídolo da história do Flamengo é um cara extremamente disciplinado, cara. Sim. Extremamente correto. Não é santo. Ninguém é santo. O maior exemplo do futebol brasileiro é o Zico, porra. Porra, mas ninguém é santo. Ninguém é. Ele nunca se colocou dessa forma. Mas é um cara correto, cara. Entendeu? Então, assim... Falar que o Flamengo é isso... E eu acho também que tá caindo num... Isso também me irrita e também é polêmico. Opa! Mais um corte. É... Ah, nada é maior que o Flamengo. Óbvio, caralho. Quem que fica comparando ser humano com instituição? Eu acho que essa frase caiu num populismo. É. Num oportunismo. Pra você diminuir qualquer coisa, entendeu? Diminuir a importância de um funcionário. Ou de um atleta. Ou de qualquer coisa, entendeu? Então, assim... É... Exemplo. Porra. O... O Flamengo vai seguir. Claro que ele vai seguir. O Flamengo, porra, tá aí... É secular. É maravilhoso. Eu sou Flamengo até morrer. Mas bota só... Só... Nada pra jogar. Não paga salário. Bota só a sede ali. Sem posicionar no estádio. Entra em campo com... Com a camisa. Só joga camisa no campo. É. É. Bota... A pastilha é inclinável. Bota o Irineu, Walter Mioca. Entendeu? E aí você vê... Cara, fez dois da República do Pão de Queijo, né? Boa. É. Ótima lembrança. Mas tem outros aí que eu posso falar. Vê se vai ganhar alguma coisa. Não vai, cara. Então você tem que dar importância pra um funcionário que tá lá há 200 anos. E... 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 Porra. Ele tem a... Eu vejo isso cada vez mais no podcast. Que eu gosto de trazer essa resenha dos caras. Daquele negócio. Cara... Pô, tava triste. E o cara veio e falou comigo. Denis falou comigo. Pô, cara. Você é bom pra caralho. Faz um gol aí. Sabe? Um exemplo. Bobo. Como tinha o Babão. Enfim. É... Esses caras... São muito importantes. Entendeu? Assim como atletas também foram e são. Então eu acho que tem que tomar cuidado de quem você escuta isso. Entendeu? Porque tem gente que fala isso e se apropria do clube mais do que a outra pessoa que tá sendo julgada. Se é que vocês me entendem. Entendeu? Então é isso. Eu sinto muito quando confundem o futebol do Flamengo com bagunça. Nesses áudios ainda tem, que é engraçado. É por isso que é tricolor, é ninja-tricolor, né? Ninja ou sincero. Porque... Ninja ou sincero. Eu falei ninja-tricolor, ninja ou sincero. Que torce pro Fluminense. Que torce pro Fluminense. Porque ele coloca que o campeão no Hexa bota o Wagner Love. O Wagner Love não tava, coitado. O Wagner Love não ganhou nada no Flamengo. Há muita gente que acha isso. É. O que? O império do amor. Nesses áudios tem essa parada. E não tem. Agora eu descobri isso. Muito obrigado, Rafa Penido. O cara é tricolor, né? Então eu posso dizer que o casal 20 do Fluminense foi o Renato Gaúcho e o Ézio. Pode falar. Pode falar, né? Ele bota o império do amor. Mas assim... É uma vingança. Eu vou criar um áudio também. Faz. Fluminense. Quem é o maior rival do Fluminense? Do Fluminense, não do Flamengo, pô. Já deu a resposta. Já deu a resposta. Pergunta idiota, cara. É o Fluminense. Maior rival do Fluminense. Maior rival de botar fogo do Vasco, do Palmeiras. É o Flamengo. É o Flamengo. Mas você já deu a resposta pra ele. Eu acho que a resposta, pelo amor de Deus, não estou sendo partidário, não estou sendo político, não voto em fulano ou ciclano, não nada. Eu só acho que a resposta foi muito boa. Enfim, não tenho nada contra. A resposta do Bandeira, na época, foi muito boa. O Flamengo é tipo o Batman. É muito bom isso. E os rivais são os rivais. É muito bom. Tem o Coringa, tem o Pinguim. É, eu acho que isso aí é perfeito. É isso. Não tem como. Pra gente... Cara, eu não sou especialista em DC, não. Não sei se você é. Quem é o maior rival do Batman? Eu acho que é o Coringa. É o Coringa. Quem é o Coringa do futebol brasileiro? Depende. Eu acho que hoje, talvez, o Palmeiras esteja ocupando esse lugar. Talvez seja isso. Mas eu não consigo ter raiva do Palmeiras como eu tinha do Vasco. Por exemplo, na época do Eurico. Então, talvez seja o Atlético Mineiro. Eles ficam revezando, cara. Reveza, né? É, eu acho. E quando a gente tinha um futebol do Rio mais sólido, os cariocas também incomodavam bastante. Eu não acho que o Fluminense, mesmo com os resultados recentes, ou o resultado recente, porque só ganharam um carioca, e os outros a gente ganhou outro. Os caras estavam, sei lá, quanto tempo sem perder a gente. O resultado, ele seja o suficiente para a gente se preocupar tanto e ficar tanto... Olha, vamos pegar o Fluminense, garaca. Poxa, temos que ganhar do Fluminense, hein? Para mim é... Na minha opinião, é mais um. É um jogo qualquer. Infelizmente, hoje, os jogos contra os times do Rio é mais um. A gente fica exigindo mais e quer mais do time contra Atlético Mineiro e Palmeiras. que estão no mesmo nível técnico hoje. É isso. É, hoje a rival... Até porque o futebol, né? A gente vai vendo também essa... A globalização... Lembra nos anos 90, uma capa do... Foi da revista Placar. A globalização do futebol, que era um Ronaldinho, tipo os dólares, assim, né? Um Ronaldinho. E as coisas vão ficando assim... Pô, você pega o Real Madrid com... Já sai muito ali. Real Madrid e Barcelona. Aí você tem um outro. Real Madrid, Barcelona e Manchester, que já decidiram uma champ. E hoje no Brasil é assim. É Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético um ano, né? Como você falou, eles vão ali se revezando. E sai, lógico. Aí é pela situação dos nossos corrimãos também, né? Coitado, sem dinheiro. Teve agora o rapaz, o... Eu achei ele simpático, o John Texter. Ah, é? Que comprou o Botafogo. E agora o Botafogo é bilionário, né? Não é isso? Bilionário, o pessoal fala agora aí. É, e que volte a um nível que seja... Aceitável. Aceitável. Pra rivalizar, né? Porra, o fim do mundo foi no Maracanã. Flamengo e Vasco. E o primeiro jogo, o Flamengo eu fui. E o Flamengo vence por... Eu acho que 1x0. E agora você fala... Primeiro jogo na semifinal. Sim, 1x0. 1x0. Cara, a torcida do Vasco sai satisfeita, feliz. É, eles comemoram, pô. E a torcida do Flamengo sai... Fogo pistola. Pia da vida. Isso é o fim do mundo. Isso é bizarro. Então, é esse ponto que chegou. E a única coisa que eu te gosto de você, poeta, é o seguinte. O Palmeiras já não é, tipo, não há revezamento que o Palmeiras está aí. Ele já está aí desde... Desde 2015 conquista. Antes do Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil de 2015. Acho que a partir do Brasileiro de 2016 ali... Mas ganhou a Copa do Brasil de 2015. Ganhou a Copa do Brasil de 2015. Mas estava na Série B, né? Estava na Série B? É, acho que estava na Série B. Não sei o que é Série B direito. Não acompanha. Não sei o que é isso. Ah, não. Eles caíram em 2012, 13. É isso aí. Não, não. Ele quase caiu em 2014. É isso aí. Não caiu. Isso, isso. Em 2015 ganhou a Copa do Brasil. Isso. Mas eu acho que... É porque você está confundindo com a Copa do Brasil de 2012, que eles ganharam e caíram. Exatamente. Isso, isso. É porque, como vocês estão falando, a gente não está acostumado... A zona subal... Eu chamo de zona subalterna... Para não me humilhar, eu chamo de zona subalterna do futebol brasileiro. O Atlético tem uns três anos que ele está... Muito competitivo. Ele está muito competitivo também. É uma década competitiva do Atlético Mineiro, que em 2012 ele disputa o campeonato brasileiro pau a pau com o Fluminense. Acho até que foi o melhor time daquele brasileiro. Em 2013 ganha a Libertadores e de lá para cá sempre na parte alta da tabela. É, mas eu acho que... As conquistas meias nacionais... As que brincando pelo título, brincando, acho que é mais recente. Eu te entendo, mas é porque em 2016, 2017, 2018... Ficou Flamengo e Palmeiras. É. Ficou mais polarizado ali. Então foram uns anos que eles não... Não, eu acho que o Flamengo e Palmeiras é um jogo muito maior do que o Flamengo e Atlético Mineiro hoje. Também acho. Muito mais ingredientes. É. O tamanho das torcidas, a questão de ser Rio e São Paulo, as principais praças, os títulos todos que a CBF deu ao Palmeiras hoje, o Palmeiras e o Flamengo estão pau a pau em número de títulos. É, e você vê o off-rio, a galera fora do Rio, porque nem todo mundo é do Twitter e usa esse termo o tempo inteiro, a galera fora daqui da capital, eles têm muito mais essa disputa com o Palmeiras do que a gente. Muito mais. Muito mais aflorada do que a gente. Porque a gente, querendo ou não, a gente acorda e, cara, não existe. Eu sempre falei isso. Por que eu tô sendo Flamengo? Na época das vacas magras, tinha essa discussão, o pessoal vinha, eu trabalhei muito com o São Paulo, na época de Band, da Rádio Bradesco e tal. A Corinthians é a maior. Eu falei, cara, deixa eu contar uma coisa. Você conhece algum flamenguista aí? Ah, conheço e tal, tem fulano, você conhece? Eu não conheço um corintiano aqui no Rio. Pois é. Eu também não conheço. Então, assim, porra, isso já não é uma diferença gigante? Palmeiras é a mesma coisa, cara. É muito difícil você encontrar um palmeirense pra você zoar e discutir e tal. Então, pra gente, não dói na pele. Dói na pele o áudio do Tricolor lá, mandando, enchendo o Sato, o Vascaíno, o Botafogo. Esse é o falso rubro negro, né? Esse é o verdadeiro falso rubro negro. Falso rubro negro. Eu não conheço, o único corintiano que eu conheço mais próximo, é primo da minha esposa, mas ele mora em São Paulo. Ele mora em São Paulo. Palmeirense eu já não conheço. Então, já não rola essas horas. Então, a prima de Salvador que é palmeirense, mas... Aleatório, né? Muito aleatório. Uma prima de Salvador que é palmeirense. Você vê, a família Penido em Salvador, na Bahia, é uma prima palmeirense. É, doideira, cara. Doideira, né? Então... Não sei, pode falar, eu deixo você falar. Obrigado, Poitatu. Obrigado por me ceder a palavra. Eu quero pedir o like da rapaziada que está aqui acompanhando. Pode falar. Deixe o seu like. Deixe o seu like. Produção dupla. Quais são os bravos? É, Mekel, Leanderson. Esqueceu o nome dos colegas de trabalho legal. Eu criei uma... Você está demitido. Não, eu criei um nome aqui. Leanderson. Percebi aqui da produção. É o Leanderson. Então, a nossa dupla... Leandro Martins. E Anderson do Cavalcante. Eu ia falar Anderson Daronco. Pô, olha o rapaz. Olha o braço desse rapaz. A gente está um pouco tarde para demití-lo já. Ah, é. Passou. Não, olha o braço desse rapaz. O braço, você diz que ele está com a camisa ali? De time? É a segurança do Colômbia. O quê? E tinha um tempo que ele estava igual ao cabelo do Gustavo Henrique, que ele usava um coquezinho aqui em cima. Samurai? É, ele nunca viu o cabelo solto, que quando o Gustavo Henrique ele viu que aquele cabelinho assim... Estava assim, Bruno? Estava não? Hein? Bom, antes o cabelo do Gustavo Henrique do Flamengo do que do dando choque, né? É, dando choque. Dando choque. É, dando choque e várias polêmicas, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho com o Vegetta sobre o início dele trabalhando como jornalista na rádio, né? Que é a galera que não conhece, se não conhece, né? Você não acompanhou nada, né? Não acompanhou nada. A história de Vegetta. A história de Vegetta, né? Não, e com certeza... Arquivo confidencial. Joga aí, produção. Mentira. Pode passar agora o vídeo do pai dele. Brincadeira. Faz só. Mas com certeza o teu pai deve ter sido referência para você ter se tornado jornalista, trabalhar no rádio. Foi, foi, mas eu tentei fugir disso. Muito. Tanto que eu atendia, você sabe, por Bruno Torelli. Sim. Não rolou aquele conselho? Meu filho, não faça jornalismo. Que isso não dá dinheiro. Na verdade, o meu pai sempre achou que eu devia fazer jornalismo porque ele via essa veia. Que legal. Só que eu olhava para ele e ele é um monstro, né? Um monstro. Em casa é também... Aquela voz em casa é um monstro. Francisco Barbosa. É, então assim, eu achava inalcançável. Então eu ficava assim... E eu tinha muita dificuldade de comunicação com o mundo. Não que isso me atrapalhasse na parte social. Pelo contrário, eu sempre fui muito da galera. Resenhudo. É, essa parte sempre foi boa. Mas eu falava que nem uma metralhadora. E meu pai, filho, saborei as palavras. Ninguém entende o que você fala. Mas eu não quero que vocês entendam o que eu falo. Tem que usar o termo adoro. Desfrute, filho, desfrute. Melhor vocês entenderem o que eu falo. Então assim, eu tentei fugir. Tentei fazer publicidade, marketing. Fiz até uma ótima faculdade. Mas não era a minha parada. Não era para ser. E quando eu me toquei, que eu estava jogando fora todo o tempo que eu tinha pegado todos os livros que meu pai ganhava de futebol, todo o conhecimento acumulado de torcedor, né? Mas não era um torcedor normal, né? Eu nunca fui um torcedor normal. Eu gostava de decorar todas as escalações. Gostava de estatística. No início da carreira, eu queria ser um PVC. Entendeu? Eu tinha essa pretensão. Não é o PVC que a gente dá na perna do... Não. Paulo Vinicius Coelho. Não sai, mano. Ah, tá. Ah, meus ídolos eram ele, o Asaf, que eu lia. O Asaf. Então assim, meus ídolos eram esses caras, assim, que são péssimos de comunicação. Então acho que eu me identificava. Mas assim, eu... Com o tempo, eu fui descobrindo a minha própria identidade. Eu comecei na Band News, rádio, mas foi por acaso... Já no esporte? Não. Uma menina da faculdade, a gente fazia... Também por acaso, cara. Não tinha vaga na TV. Eu não queria fazer rádio. Eu não queria, porque eu sabia que ia ter essa comparação, ia ser uma encheção de saco. Então eu não tinha vaga na TV da faculdade, e fui fazer rádio. E show. Estava ótimo. O pessoal gostou, a menina gostou, tanto que me indicou. Aliás, agradeço muito a ela, a Juliana Prado. Me indicou para a Band News, e lá eu comecei fazendo... hard news, né? Em que ano isso? 2011. Lembro que o jogo do Ronaldinho... Mais de uma década de carreira. É. Legal, legal. Caramba, que legal. Não tinha me tocado. O jogo do... Já pode dar festa já dos 10 anos. O Grisalha. Foi ano passado. Estou com muitos belos capilares, é isso que importa, né? É a meia-idade chegando. Vamos ser justos. É o galão da meia-idade. Pô, sabe que toda vez, todo convidado que vem para cá, você quer falar de cabelo, cara. É, uns colastes. Eu não sei porquê. Eu não estou entendendo, cara. O Grisalha está bonito. Enfim, aí o... Eu, porra, eu estava lá pela oportunidade. Eu detestava. Mas eu sempre fui muito esforçado, cara. Assim, o pessoal... O que o repórter da Band News não queria? Atender telefone de ouvintes. Parar a matéria. Maravilhosa. Porque repórter, todos são marrentos, né? Todos eles acham que são os maiores repórteres do mundo. Os paladinos da informação. Apresentador não é marrento. Repórter é marrento. Repórter é. E aí, eles estão lá... Alô, Paulinha Matos, Guilherme Xavier, nossos repórteres. Eu não vou atender telefone. Acusação aqui, ó. Eu não vou atender telefone, porra. Atender telefone, porra, não sei o que. Eu estou fazendo aqui uma matéria muito importante. Estou aqui apurando uma informação especial. Então, eu pegava e atendia todos os telefonemas. Que o pessoal, geralmente, a rádio tinha muito eco por conta do Boechat, né? Então, a Dona Maria, que estava com problema, que estava sem luz há três dias. O fulano que estava com a rua, com tráfico, não sei o quê. O outro que estava com problema com a milícia. Eu atendia todo mundo e... Ia fazendo as notinhas lá e entrando no ar com o trabalho sujo que ninguém queria fazer. Trânsito. Então, os caras começaram a gostar pra caramba de mim. Eu não entendia. Você se diferenciou, pô. Eu não entendia. Viver minha chefe, cara, você é muito bom, eu te adoro. Eu falei pra ela, eu acho que eu sou uma porcaria. Eu sou muito ruim, eu sou bom fazendo esporte. Você está me confundindo. Ela, não, eu prefiro alguém esforçado que faça esse trabalho do que alguém que tenha algum talento, mas não queira ralar o dobrado. Tanto que, na época, eu dobrava, eu fazia madrugada. Enfim, por ter também uma estrutura boa, familiar, eu podia fazer a madrugada lá na Band também, pra aprender a editar vídeo. Então, assim, eu forri muito atrás. Eu queria ser o melhor... De tudo, né? De tudo, sim. Também por essa exigência de carregar o nome do meu pai. Apesar de não botar o nome. Então, mas todo mundo sabia, né? Ele ia me buscar no trabalho, todo mundo descobria. É o filho do Barbosa. É, aquele que foi com o Zico. Pô, você não me falou que o seu pai não foi com o Barbosa? Eu falei, cara, você é o Zico? Porra, porra, tinha que ter me falado. Feito, tá bom. Tá falado, como ele diria mesmo. E aí foi isso. Depois eu peguei uma produção de TV no esporte. Foi muito importante pra mim. No jogo aberto. E na época com a Bárbara Coelho. Com o Garotinho, não? Não. O Garotinho fazia Jogo Aberto Rio. Eu fazia o Jogo Aberto Ridge. Ô, legal. Que era a doce missão de numa época tão distante que todo mundo no Rio odiava o Neto. Que hoje em dia ele virou meme. Hoje em dia as pessoas gostam dele. Mas dormi ontem, dormi, dormi, dormi. Odiavam o Neto. Tanto os jogadores quanto a galera. Eu tinha que conseguir os convidados do Rio pra ficar cinco minutos no programa dele no ar. Então o cara esperava 20 minutos e ficava cinco no ar. Puto da vida. Mas conseguia. Porque tava cheio de exposição ali. Não me importava de tomar não, de tomar porrada. Ligava até a assessoria. Virei piada. Pessoal da SMG, vocês podem ir pro inferno se vocês fizeram piada comigo. Todos vocês. Porque eu ligava todo dia. Todo dia. Eu chegava no trabalho e ligava. E aí? Vamos fazer um CQ aí? Assessoria, né? Foi enrolando, enrolando. Peraí, tem que confirmar aqui. Enrolando. Mas eu tava nem aí. Entendeu? Eu sabia o que eu tinha que fazer. Então a Bárbara, a Aline Bordalo e o Sandro Gama eram os repórteres da época. São queridíssimos, né? É. Maravilhosos. E eles me ensinaram muito. Sou muito grato a eles. Nossa. Sandro Gama é o cara mais viciado em bombom que eu conheço. Ele come 30 bombons por hora. É. E pão francês também. É também? Fera nisso. E aí... E aí foi isso. Foi muito legal. Mas ali eu fiz uma opção que eu acabei ficando dois anos de estagiário na Band. Porque eu deixei de ser efetivado na rádio, que eu seria efetivado. Minha chefe gostava muito de mim. Ela ia me efetivar. Mas eu preferi tentar na TV que não tinha vaga. Eu tinha que esperar aparecer uma chance de reportagem. Quando apareceu, ficou entre eu e outro menino que era melhor que eu, repórter. Porque eu sou um repórter ok. Porque eu nem gosto de reportagem. Não sei se vocês perceberam pelo meu tom. Eu não gosto muito de reportagem. E... Eu prefiro fazer produção, entendeu? E acabei ficando lá. Até que apareceu a Rádio Bradesco. Aí quando apareceu a Rádio Bradesco, aí eu comecei a falar. E aí as pessoas começaram a... A reconhecer e tal. que eu fazia muitas horas na rádio, cara. No ar. Não sei se vocês lembram, mas era tipo assim, a manhã inteira. Mas você sempre teve uma pegada muito... Assim... Aquela formalidade, né? Você sempre foi um cara descontraído, né? Tipo, meio boleiro barra resenha ali. Aquela coisa mais leve, né? Eu também acho. Mas eu acho que eu consigo passar credibilidade. Eu acho que mesmo sendo da resenha e mesmo brincando, tem uma bagagem de conteúdo que hoje eu não preciso ficar vomitando ela como era no início da carreira. Você quer mostrar que você sabe, né? Você quer falar tudo. Ah, fulano nasceu, não sei quando. Não preciso disso mais. Mas eu acho que hoje as pessoas já entenderam isso. E é muito bom isso. Isso é uma semelhança com o meu pai. Tem muita coisa que eu pareço com o meu pai. Ele foi lá na Flávia TV e o Gorodit lá, o nosso chefe. Pô, cara, você é igualzinho ao seu pai. Agora eu entendi porque você é assim. Porque o tom de voz pode não ser igual. Mas eu pareço fisicamente com ele e os trejeitos, as coisas, a gente vai meio que pegando. Minha mãe também foi uma figura muito importante na TV. Minha mãe foi produtora da Globo 20 anos. E eu também não queria, não queria fazer nada que, porra, ficassem me enchendo o saco. Eu cheguei a fazer, ela me botou pra fazer estágio lá em novela. Fiz novela, ó. É mesmo? Novela Paraíso. Opa, Paraíso. Novela das seis. Um beijo para a galera da equipe. O Filipe, que começou na produção comigo, hoje está, acho que com The Voice lá. E a galera de elenco também, que era legal. Falar em The Voice, a gente vai falar de música também, porque o Bruno Torelli, né? O Bruno Torelli é um grande músico. Não, não, o Vegetta, por favor. O Bruno Torelli é o Vegetta. É um grande, grande artista também da música. Aquela batera braba. Obrigado. É do rock'n'roll. Eu tenho 76, é grande. Mais completa aí, o título. É, não, mas... É isso. Na TV era a mesma coisa. Eu fiquei dois meses lá, mas era sempre isso. Ah, que sua mãe não sei o quê, que sua mãe isso, sua mãe aquilo, que não sei o quê. Maravilhoso, lindo. Tenho o maior orgulho da minha mãe, mas, assim, eu ia ficar... Você ia fazer teu nome, né, pô? É, ia ficar nessa, entendeu? Nessa murrinha. E também fazendo algo que eu não gostava. Então... E meu pai não faz futebol, entendeu? Como eu disse, ele não é tão ligado a futebol. Ele gosta de futebol, futebol bonito. Ou as vezes o Barcelona jogar, ou as vezes o esporte alto nível. Um homem clássico, né? É, é, é um homem clássico. Demais. Ele gosta de espetáculo. É, e há muito tempo o Botafogo dá o espetáculo. É. Ele foi enganado. Ele começou a torcer o Botafogo, era o espetáculo. Não, aí... Garrincha, Não, seu pai como culto... Será que ele canta o Rio, Chai? Não, seu pai como culto, ele gosta daquele cinema, como é que você pensa, vintage, né? Preto e branco, aquela coisa mais, né? Rio, né? Anos 50, 60, né? Ele gosta mesmo, ele vê o Charles Bronson crescendo cor em todo mundo. É. É. Aí ele pode ver as imagens do Garrincha, né? Que é preto e branco e tal, aquela coisa toda. Bom mesmo. Mas aí foi isso. No rádio eu acho que teve essa identidade, eu acho que eu consegui colocar isso. E lá foi um grande início, eu amava fazer. Rádio é viciante pra caraca, rádio é muito gostoso de fazer. É a melhor coisa que existe. Aqui é meio que rádio, né? É. Podcast é rádio. Podcast tem sucesso todo, porque é meio que rádio. É. Mas, infelizmente, a rádio não teve... Ela tinha uma vida já esperada pra acabar, que era até a Olimpíada. e com a mudança de gestão também eu saí. E depois rodei. Rodei Transamérica, Sport TV. Sport TV eu fui editor de texto, então não aparecia. Mas fazia o texto da galera. E é isso. Até apareceu a oportunidade do canal do Zico. E o que eu fiz foi basicamente... 2017, isso? É. Adaptar o que eu fazia na rádio para o YouTube, que é diferente. E hoje eu acho que tem uma diferença entre o que eu era do canal do Zico para agora. O canal do Zico a gente comunicava muito com criança, né? O papel do canal era levar a criançada para conhecer o Zico. Tanto que a gente recebeu o Whindersson, o Felipe Neto, todo mundo. E bombou, né? Tudo bombava ali. Desafios eram muito legais. Foi muito legal. Foi um trabalho que eu consegui criar muito, consegui... Cara, é até aqui o trabalho da tua vida, né? É. Eu acho. Eu acho, sim. Eu vou te falar uma coisa assim, como espectador, né? Quando eu vi o primeiro vídeo, que era vocês falando do Tido de 87, né? É. E aí, tipo assim... Fiquei pouco... Porque quando teve o lançamento do canal, eu falei, pô, vai ser o quê? O Zico ali falando. Tinha toda essa expectativa. E aí, de repente, parece ali você. E, cara, tu ficou assim a cara porque... Cumpriu um papel importante demais, né? Não, importante. Porque aproximava o Zico do público. Isso. Porque o Zico zoava o VG. A resenha rolava ali. E o Zico é descontraída, né? Ali também trouxe um Zico que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Um Zico brincalhão. Tem o lance do Soca, né? A gente até brincava aí o Gabriel Cunha tinha que fazer vídeo e tal no canal, o sketch, não sei o quê. Como é que a gente vai pedir? Vamos pedir igual o Zico. Soca, soca, soca o like. Soca no like. E fazia que... Então, tipo assim, você me imagina. Ver o Zico, o tamanho que é, né? Aquela coisa... Porra, meu ídolo lá, já... A vô falou, soca no like aí, né? Na zoeira. E tu, cara, assim, ficou a cara do canal, assim, não teve resistência. Eu falei, cara, assim... No caso, o Torelli, né? Não era vegeta ainda. Mas o Torelli tá a cara, assim, foi... Tá assim, tá do tamanho do canal, cara. É, vou dar alguns créditos. Primeiro abraço pro Gabriel. A gente é boníssima. Nutelada, né? O cara mais Nutella do universo. É. E o outro... Um abraço pro Viseu, o Felipe Viseu, que inventou esse Soca o like. Ah, é? Foi ele o inventor, eu peguei dele. Viseu tá onde? É. Tá aí. Você já quer polemizar, cara. Pô, eu tô trazendo um lance legal do Viseu, a maior contribuição que o Viseu. É cria, pô. Tô brincando. É cria, pô. Eu acho que... Eu tava pensando isso ontem, antes de dormir. No Viseu? No Viseu, não. No canal do Zico em si. O Flala Vegetta, eu amo o programa. É um formato que eu sempre sonhei em fazer. Eu acho que chegou na hora certa, porque eu maturei uma moral com o público. Não podia chegar no canal do Zico e, porra, tirando uma onda, e, porra, sei lá. Tinha que chegar por baixo mesmo, tinha que apanhar mesmo, tinha que criar a casca. É. Então, eu acho que eu consegui isso. E no Flala Vegetta, eu tô exercendo essa sequência, né, de Zico pra Flamengo, que é natural. É. Muitos dos convidados que estão indo lá foram no canal do Zico também. Eu fiz contato através do canal do Zico. A minha imagem é muito ligada ao patrão até hoje, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu pergunto a ele antes, porque eu sei que se eu fizer alguma merda, vou falar assim, ah, ali o garoto do Zico fazendo merda. Muita gente vai fazer isso. Eu sei que hoje, muita gente me identifica como o meu próprio trabalho. Muitos acham que você é filho do Zico. Mas muita gente acha que eu sou filho do Zico. Eu recebi mensagem hoje disso, por exemplo. Então, é um peso, sabe? Como era do meu pai também. Tudo que eu fazia, eu tipo pensava, cara, será que meu pai está... Será que eu estou manchando o nome do meu pai? Está gostando. 50 anos de jornalismo para eu fazer merda aqui? Não. Então, é... E eu estava pensando isso. Eu falei, cara, será que... Fiquei pensando nessas viagens, malucas. Se eu mudasse tudo, se eu fizesse tudo, porque se a gente estiver passando sabendo o que vai acontecer no futuro, a gente pode ser inovador em um monte de coisa. É... E eu fiquei pensando, cara, eu não trocaria, porque se eu tivesse roubado do jogo, eu não teria essa relação que eu tenho com o Zico hoje. Sim. Então, eu não trocaria por nada. Entendeu? Antes da gente... Teria outro Vegetta. E aí eu ia ficar bolado, porque, porra, era para ser eu num mundo paralelo, assim. Não é, né? Um diverso. E outra pessoa. Entendeu? Não, você é um privilegiado, né? Privilegiado. Mas antes de entrar no mundo do canal do Zico 10, pô, fiquei curioso para saber como que você se tornou torcedor do Flamengo. Um pai que não liga, né? Tipo, né? Botafogo, mas não liga para futebol e tal. Como é que... Pô, o Bruno virou um torcedor apaixonado do Flamengo. Sua mãe? Minha mãe. Ia ao estádio e tal? É, ia. Minha mãe ia. Minha mãe estava lá quando o pessoal, infelizmente, teve aquele acidente da arquibancada. Em 92. Em 92. Tinha um padrasto na época que era muito Flamengo também. Meu avô era Flamengo e essas pessoas me influenciaram. Meu pai tentou me levar para o lado do Botafogo, me deu o uniforme completo do Botafogo, antes dessa fatídica final. É, você botou fogo. Quase isso. Mas eu não vou falar o que eu fiz com o uniforme porque eu tenho um pouco de vergonha hoje em dia. É, e achei o máximo. Ele vestiu o uniforme do Botafogo? Pelo jeito ele deve ter queimado esse uniforme, né? Mas eu não vou falar não porque eu tenho respeito à instituição. Eu era uma criança. Inconsequência. Eu lembro que eu fui falar para o meu pai. Olha o que eu fiz com o uniforme que você me deu. O que você fez com esse uniforme, Vejano? Não vou falar. Fala. É, pano de chão. Ah. É, mas não falei. E aí, e meu pai puto da vida. Cara, e meu pai não fica irritado. É muito difícil ele ficar chateado e irritado de alguma coisa. Caraca. Você conseguia tirar coisas incríveis. Eu pensei que ia achar super maneiro, assim. Caraca, você fez isso. A única vez que meu pai me esganou. É, é. Mas foi isso. Foi coisa do Júnior, a razão, misturado com a minha mãe. Mas sempre tem uma influência, né? Tipo, porque nunca é de repente. O Sávio. O Sávio. Eu tenho o Sávio como ídolo, por exemplo. Não é um cara, assim, ele não tem, né? É hiper campeão no Flamengo. Tipo, ah, o cara ganhou sei quantos brasileiros e tal. Mas, por exemplo, o Sávio era o zico da minha infância. Porque eu tenho o meu tio, ele, pô, meu tio, pô, tinha tudo do zico, né? Aquele time dos anos 80, que era a geração dele. Então, eu assistia, lembra? Os mais belos gols de zico, não sei o quê. Eu tinha essa fita. Revista. Meu tio assinava a placar e tal, não sei o quê. Então, o Sávio, pra mim, representava aquilo. Tipo, o zico, né? Tipo, pô. Era isso. Depois que veio o Romário. Eu também considero o Romário o ídolo, apesar de muita gente amar o Romário. O Romário foi campeão da Copa... Todo isso que você tá falando sobre isso. ...Mercosul, né? De 99. Ele joga a final, porque ele saiu, teve aquele problema lá no... Carioca também, duas vezes. ...no sul também. E, ou seja, até o título de... Eu gosto sempre de lembrar, de 2019, foi o último título internacional do Flamengo. Esse negócio de título é um pouco relativo, cara. Mas é por isso que eu te falo que é pessoal. Porra, Rivelino não ganhou nenhum título no Corinthians. É, mas... E é um dos maiores vídeos da história. Rodolfo é mais campeão no Flamengo do que todos esses caras aí. Então, mas é isso que eu te falo. É o Piris da Mota. É. Mas é isso que eu te falo. Às vezes, é muito pessoal. Entendeu? Tipo assim, o Doval. Vamos falar assim, ah, o Doval foi hiper campeão no Flamengo? Não. Não foi, mas ele... A figura do Doval, a história, é o fato dele ser o argentino mais carioca que já existiu na Terra. O modo como... A identificação dele... E ainda jogou no Fluminense. E mesmo assim, não perdeu a identificação com o Flamengo. Outubro, futebol é esporte coletivo. Mesmo no esporte individual, podem ter fatalidades. Mas futebol é esporte coletivo. Então, o cara pode estar jogando o maior futebol do Brasil. Se o time não for junto, se tiver um time ruim do lado, como foi o caso muitas vezes do Sávio e do Romário, não vai ganhar nada. Entendeu? Não adianta. E isso não diminui a bola que o cara joga. Sávio pegou o Palmeiras, melhor time do Brasil aqui no Maracanã, e arrebentou com os caras. Está imparável. Então, ele foi uma grande força. Foi o meu grande primeiro ídolo. Porque o Júnior, quando eu admirei, ele já parou de jogar. Ele parou de jogar no primeiro semestre de 93. Isso. Aí acho que vira técnico. Vira técnico. O Sávio via a carreira toda dele. Até 2005, né? 2006, ele fez a última passagem. Mas eu acompanho o Sávio a carreira toda. Eu acompanho ele no Ramadria, eu acompanho ele em toda a carreira. Entendeu? Então, assim, sem dúvida, ter um ídolo e ter essa identificação faz a diferença. como a galera tem hoje com os jogadores atuais, sem dúvida. Do elenco de 2019 em diante, você acha que tem algum jogador superestimado ou algum subestimado? Olha, superestimado, não. Agora, subestimado, eu acho que o Rafinha, cara. Subestimado. Eu acho. Eu acho que o Rafinha... Eu acho que o Rafinha é ídolo. Eu também acho. Eu não faria metade do que a galera faz com ele. Também. Porque ele teve as questões dele lá na época, pessoais e profissionais. A gente não sabe os pormenores da negociação dele, da volta. E as pessoas erram, sabe? Acontece. Eu acho lamentável que muito bravo na época que a gente perdeu jogador para o Olimpiakos. Não dá, né? Mas teve uma pandemia, teve uma série de coisas. E o Rafinha tem um papel importantíssimo no time de 2019. Em campo, ele é um monstro. Nunca viu um lateral marcar... E fora de... Lateral marcar, que nem ele, nunca vi. E fora de campo, ele era um líder. O elo, né? Ele era o elo. Ele era um cara... Ao contrário do que o outro gremista lá, o Coroa, que é meme, falou. Que falou que ele era uma referência negativa. No Flamengo, ele era uma referência muito positiva. Então, eu acho ele subestimado por isso. Acho que ele merece muito mais aplausos. E muito mais reconhecimento. Mas eu acho que a gente também, né? Porque a gente está sendo contemporâneo desse momento, vivendo esse momento 2019, geração Gabigol. O tamanho desses caras, só depois que saírem do Flamengo. Por exemplo, quer ver um cara que eu tenho absoluta convicção. Que daqui a 10 anos, 15 anos, vão dar a devida importância. O Willian Arão. O cara que chega no Flamengo, até com uma certa expectativa. Vira a imagem, junto com o Diego, do cara do Cheirinho, né? Do time do Cheirinho. O time não ganha nada. Arão tem que ir embora o caceta. Arão consegue dar a volta por cima com o melhor treinador do Flamengo. Eu tenho isso lá no livro. Até do Théo Benjamin, que dá aspas do Jorge Jesus falando. Pô, todo mundo falava do colombiano, mas o bom é o 5, que era o Arão. O Arão consegue dar a volta por cima. Não à toa, né? Ultimamente vem sendo o nosso querido artilheiro. A galera, muita gente não aceita. E eu acho que entraria também nos caras de ser subestimado. E sempre respeitou o Flamengo, né? Tipo, o cara ali é execrado, e pá, e nunca deu uma declaração debochada. Nunca, né? Aquela coisa atual. Mas isso que você falou do Rafinha é importante. Porque eu acho que daqui a alguns anos, quando o Rafinha encerrar a carreira, vai ser um dos caras que vai falar sobre o momento do Flamengo de 2019 com o maior carinho. Vai ser, tipo, como o Leandro chora. Então o Rafinha vai ser esse cara que vai chorar, vai se derreter pelo Flamengo. Não estou botando na mesma prateleira, de forma nenhuma. Nenhum tipo de comparação. Mas é um cara que fala com muito carinho e muita verdade desse Flamengo. Muita. Agora, ele pode entrar no Hall, Tito e Bebeto. Exato. Que a torcida vai ter birra. Ou Léo Moura, né? Recentemente. Pode. Vocês citaram no Pod Fla, dois jogadores que são ídolos pela representatividade que tiveram na ocasião, mas que eu não gosto e não gostava. Em campo, né, gente? Pelo amor de Deus. Fora de campo, um deles foi inclusive inquilino da minha mãe. É um ótimo inquilino. Opa! Wagner Love, parabéns. Pagou tudo certo. Paga direitinho. Pagou direitinho. Mas ganhou o Brasileiro, não? Não ganhou o Brasileiro e eu achava ele muita mídia para não tanto futebol assim. Muita mídia. Tanto que funcionou tão bem o marketing dele que a maioria acha que ele foi campeão brasileiro em 2009. É, verdade. E não foi. O Sheik foi, que jogou partidas em 2009. Sim. E ele não. E o Cuejar, né? O Cuejar era muito fraco tecnicamente, né? Muito fraco. É que a gente era muito carente. Continue, por favor. Pô, quem já comprou treino? O Simon vai ficar chateado contigo, tá? É, não. Não, falha a verdade. Aqui você fica... Cafona, Simon. O Simon não está aqui. Pode falar. Simon, camisas floridas. Cara, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas você ia no treino ver, você vê quem é quem, né? Às vezes o cara tecnicamente é um monstro, mas fisicamente não está bem mais. Como era o caso do Heavier. Tecnicamente, o cara é um animal. Só que ele já estava mais devagar, precisava de um apoio e tal. O cara, o Cuejar, o Arão, é dez vezes melhor que ele, tecnicamente. Assim, o Jorge Jesus foi lá e viu isso na hora. O Cuejar eu respeito muito por conta da dedicação em campo, da entrega, da vontade. Ele não pipocava nos jogos. Eu respeito isso tudo. Mas um jogador nota seis no máximo. A mudança de chave quando o Arão vira titular, não vou nem falar do Gerson. Quem é melhor, o Cuejar ou o João Gomes? Não, o João Gomes é dez vezes melhor que o Cuejar. O Cuejar ou o Thiago Maia? Thiago Maia. O Arão ou o Thiago Maia? Não posso falar por conta do meu contrato. Mas você estava indo bem. Eu estava tentando. Eu queria chegar nesse momento. Então é isso, mas tem disso. Tem dessas coisas. E hoje, trabalhando, eu respeito muito mais por ver o dia a dia. Estar dentro e ver o dia a dia dos atletas. Vamos falar de música? Bora. Sua música preferida da arquibancada do Flamengo, Vegetta? Ah, eu amo Homem e o Mengão. Homem e o Mengão é a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de... É Mengo ou é Mengão? Eu falo Mengão. Mengão, pô. É Homem e o Mengão. Eu gosto de você. Eu acho que é Mengão. Top três, fecha aí. Homem e o Mengão, eu acho que... Eu vou colocar em termos de importância, tá? Eu acho que poeira teve uma importância... Poeira. Gigante. E não usam mais. Não sei por quê. É que virou favela. É que virou festa na favela, é. 2004, né? Eu acho. É. É por isso. É verdade, Rafa. E teve uma importância muito grande. E eu gosto muito da... Apesar de detestar Roupa Nova... Pô, tu não gosta de Roupa Nova? Não é que eu não gosto. Eu detesto Roupa Nova. Que isso? Roupa Nova é o maior desperdício de talento da humanidade. É mesmo? São cinco caras talentosos que não conseguem fazer uma música decente. A minha dourada... Ah, é muito cafona. Canta aí. Canta aí, canta aí. Não, e aquela parte do dona desses animais? A gente só põe de um monte de jeito assim, ó. Vamos, vamos, vamos. Então, assim, é... Homem e o Mengão, poeira e... E a do Roupa Nova. Qual? Aquela... Foi em 80 com o Gordo Nunes. É, essa. Boa. É, sensacional mesmo. Eu, porra, mas Roupa Nova, cara. Que isso? Eu gosto de Roupa Nova. Você gosta? Você gosta? Você sabe até as músicas? A melhor roupa... Ah, melhor roupa. A melhor música do Roupa Nova... Não é deles, que é Sapato Velho. Sapato Velho... Já que você falou de roupa, qual o seu uniforme preferido no Flamengo? Meu uniforme preferido do Flamengo? Mais bonito. Não, e a galera que não acompanha... Quem não segue o... Eu ia falar Torelli, ó. O Vegetta nas redes sociais. Você põe vários vídeos lá, históricos, né? É o homem retrô, né? Que você vê com os lances assim. Às vezes viraliza no Twitter, nem na sua conta. Às vezes os outros pegam, eu vejo lá... Vegetta. Zero Vegetta ali. Com tanto que você vejo o Zero Vegetta... Tá lá, tá lá. Zero Vegetta, né? Arroba. É, arroba Zero Vegetta. 21 mil seguidores aqui no Instagram. Zero Vegetta. Isso. Bateu 21? Batendo. Agora como pode falar, certamente. Com certeza. É... Eu... Eu amo isso, né? A história. A história. Eu vejo dois ou três jogos antigos do Flamengo por semana. Hoje eu vi... Não, hoje não. Ontem eu vi Flamengo-Goiás. Segundo jogo da decisão de 90. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Zé Carlos agarrou pra caramba. Fiz um vídeo dele. O que eu faço? Eu tenho esse canal de vídeos dos jogos. Eu tenho um amor pelos atletas, entendeu? Eu não tenho amor por dirigente. Apesar de alguns terem feito um cara e tem que ser reconhecido. Mas o meu amor é pelos jogadores, pelos artistas do espetáculo. Artistas do espetáculo. Que eu acho que às vezes eles são muito sacaneados também. Acho que a gente tem uma memória curta. Então eu faço esse canal mais por amor a isso. Não só os antigos. Eu faria mais até dos novos. Se tivesse como. Porque muitas vezes barra, né? Tem as questões de direito. E eu não monetizo. Então não sei porque que barra. Mas barra. Mas você tinha feito alguma pergunta lá. Uniformes. Ah, uniformes. Eu sou um fã das camisas brancas do Flamengo. Eu adoro as camisas. Inclusive aqui eu tô com a camisa branca do Coluna do Flamengo. Deixa eu mostrar aqui. O zíper é o alvo. O que trava o zíper é o alvo. Quem fez o desenho foi o Simon Ledo. Então você não repare. Isso aqui é o modelo de 2019 do Coluna do Flamengo. É uma camisa branca. Eu acho a branca linda. E eu acho o mais bonito não tem como. É o de 81, né? É? É. Com aquele adidazinho ali. É a camisa branca de 81. É bravíssima. Essa aí. Não, a vermelha e preta também é sacanagem. Também. Essa aqui? Acho que é difícil escolher uma das duas, né? Até a amarela do Raul da final é linda. Então eu fico com 81. 81. 81. Agora, pô, como é que foi trabalhar com o Zico, né? Como é que é trabalhar com o rei? Trabalhar com o maior ídolo de uma nação, o rei supremo, Zico. Um dos maiores jogadores de futebol da história. De todos os tempos. Porque às vezes as pessoas esquecem. O Zico engloba muito mais do que o Flamengo. Muito mais. Mais é forte, mas muito além que eu quero dizer. Porque tem gente que não gosta do Flamengo, mas ama o Zico. E tem aquela história, o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Azada, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que perdeu a seleção de 82, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, cara, é um grau de exigência alto, né? Porque ele foi melhor do mundo algumas vezes. Então, ele exige de quem está com ele, pelo menos, dedicação e pontualidade. E é isso. Eu consegui, felizmente, cumprir com as minhas expectativas também. Porque imagina, né? Você começa a trabalhar com o Zico, o Zico não gosta de você. Porra. Não funciona. Mas desde o teste... A gente tem que ser o nosso maior crítico, né? É. Então, você tem muito disso. É, muito. E desde o teste com ele, a gente... A nossa primeira foto já é um sorrisão dos dois, assim. Então, desde o início, a gente tem uma sinergia muito legal. E... E ele virou um amigo, né, cara? Então, mais do que trabalhar com ele, eu ganhei um amigo. E é assim, um cara muito atencioso. Se ele é atencioso com todo mundo, imagina com quem ele considera amigo, quem está próximo. Então, eu não tenho palavras, assim. Pessoa especial, né, cara? Ele tem uma energia, uma aura, uma vibração diferente, né? Todo mundo relata isso sobre o Zico. Está na presença do Zico, é um negócio diferente, né? Eu acho, mas eu acho ainda mais encantador quando ele é igual a gente. Quando ele tem dificuldades, quando ele divide as coisas. Quando ele troca de igual para igual. Ah, quero fazer isso, Vegetta. O que você acha? O que você acha do Zico, né? Porra, e é de uma humildade que ele está certo de ter, cara. Ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo. Ele, por exemplo, em certos meios, ele... Não é porque ele foi o melhor do mundo no futebol que ele vai saber mais de posicionamento de câmera. Sim. Apesar dele saber alguma coisa que tem muita experiência nisso. Mas ele troca, cara. De igual para igual, sabe? Isso eu acho que é de uma categoria absurda. Então, então é isso. Eu não tenho dúvida. O Vegetta, até por modéstia, ele não vai falar isso. Mas você certamente orientou muito o Zico também no bastidor. Pô, Zico, no YouTube isso aqui vai funcionar mais. Faz desse jeito e tal. Então, certamente você também foi esse coach do Zico, né? Para a internet. Deu essa assistência para o Galo. É, ele me dava essa abertura. Ele me dá essa abertura. Até hoje a gente posta junto no Instagram. Por exemplo, amanhã... Amanhã, não sei se é amanhã, mas enfim. Algum dia dessa semana a gente vai postar um colaborativo do Instagram. Que, aliás, eu acho a melhor ferramenta inventada no Instagram. É legal, né? Muito bom. Maravilhosa. Eu posto sempre os gols com o colab. E é bom para identificar também malas, né? Que pedem para fazer colab em tudo. E bom também para identificar quem não é humilde também. Que não aceita colab de nada. Porque, infelizmente, tem uma galera assim, né? Nos dois sentidos. E a gente faz semanalmente. Então, a responsabilidade de você ter isso com o Zico, que, porra, há pouco estava resenhando com o Pogba, entendeu? Que é o maior ídolo de ídolos. Como o Ronaldo, como o Alex. E a visibilidade que isso dá também. É muito grande e... E é isso. E faz parte disso que você está falando. Faz parte de... Deu passar para ele o que eu acho. Desse mundo de... E qual foi a situação mais engraçada vivida com o Zico? Mais engraçada? É. Cara, teve algumas situações engraçadas. Eu não sei se eu... Pode. Tem que pensar se eu posso. Acho que pode. Claro que pode. Tem uma situação... Vou contar agora. Eu sou um cara sério e... Um relacionamento sério agora. Ele só botou um veneninho no café dele. Ele está falando tudo. É. Aliás, beijo para a dona Rebeca. Hã? Mas na época eu estava solteiro. E havia muita zoação, né? Com conta de vegeta e tal. Enfim, a sociedade é um pouco preconceituosa, né? E aí eu fui numa situação e o Zico foi me zoar, né? Oh, a vegeta está pegando ninguém para a garota, né? Ah, vegeta isso, vegeta aquilo. Só que eu já tinha tido uma... Um relacionamento com a própria, que ele estava resenhando, sacaneando. Ele não sabia. E aí? Eu não sei o que eu sei. Você não acha ela? Não, eu não acho não. Ele acredita que estava ajudando, né? Eu comecei a rir. Vou adiantar o vegeta. Vamos aí, padrão. Ele falou assim, vou adiantar o vegeta agora. Fala, pô, você não acha legal ele aqui? Não. Essa é para quem duvidou, você falou. É, muito bom. E aí foi uma situação bem engraçada que a gente viveu. Mas teve várias outras. Eu tenho que parar para lembrar... Aqueles desafios que vocês... Pô, tu fez com o Ronaldo, fez com o Pet, a Angelina. Não é o que eu lembro de cabeça aqui. Vários. É, pô, teve muitos. Todo mundo, tudo. É, assim, qual foi... É, quase isso, cara. Meio que todo mundo. Qual foi, assim, o que você achou, sei lá, mais legal, ou que tenha... Difícil. Até para o Zico, assim, que... Acho que o mais marcante foi o do Ronaldo. Porque o Ronaldo não grava com ninguém. Desafio. Até ele entrar na Twitch, ele não grava com ninguém nada, né? Era muito difícil gravar alguma coisa. E ele gravou um desafio com a gente, obviamente, por conta do Zico. Vocês fizeram com o Adriano? Não. Que é difícil também, Adriano. Bem difícil. Muito difícil. E aí a gente gravou com ele e eu estava num dia, assim, além de ser um marco, porque nem o Fred Desimpedidos conseguiu e nem ninguém conseguiu fazer o desafio com ele, só o canal do Zico tem, eu estava no dia, assim, inspiradíssimo e era desafio de finalização. Eu arrebentei no dia. E você estava embrasado no dia. Eu já vi de monte de porrada. Você estava a Gabigol. Nossa, teve uma bola. Se você rever o vídeo, você vai ver. A bola vem de lá e eu domino a bola com o calcanhar aqui, ó. Eu não sei de onde que veio isso. Será que a gente pode botar essa imagem? Será que a gente consegue botar essa imagem? Eu abaixo... Ah, por favor. Se puder. Aqui com a caçola e a bola para assim na minha frente. Eu fico assim, o que é isso, cara? Eu fico assim, o quê? Eu nunca fui perna de pau. Eu sempre soube jogar, mas, porra, Ronaldo... Não, mas ali te criaram o personagem que você não jogava nada. Era o Pereba. Nunca fui o melhor, mas sempre fui bom. E joga minha peladinha. Jogador operário. É. Eu sou o Maurinho da minha pelada lá do Júnior. Faço aquela lateral competente que todo mundo adora, mas ninguém elogia. É... Só os craques aí que reconhecem. Que eu corro para eles. Inclusive para o Júnior Coimbra. Um abraço para você. E aí... E o Ronaldo aposentou depois disso. Eu fiquei sabendo. Ele foi no Flow Podcast. É. Esse ano, no final do ano passado. E ele falou, cara, eu não jogo mais bola. Parei. A última vez que eu joguei foi no desafio lá do Zico e tal. Eu sentia... Eu aposentei o Ronaldo. Aposentou o Ronaldo. Legal. Caraca, isso é surreal. Eu até... Eles estavam fazendo um documentário do Ronaldo. Achei que ele ia falar. Isso é um privilégio. É um privilégio. De uma forma meio bizarra, mas é. E eu lembro que o Zico me mandou foto. Isso também foi engraçado. No dia seguinte do... Eu achei que era Miguel, né? Que eu estava ganhando. Eu falei, pode dar o Miguel porque ele não quer. E... E aí ele mandou foto, cara, do Ronaldo, assim, com um negócio desse tamanho roxo na perna. Polota. Só que, assim, não era uma foto do Ronaldo, assim, mostrando a foto normal. Era ele deitado na cama de cueca, assim. Caraca. Com o arregolo pra cima, assim. Olha o que o teu garoto me fez. Caraca. Com o arregolo roxão. Ele não passa pra ninguém essa foto. Eu não passei pra ninguém a foto. Ninguém nunca viu essa foto. É, o menino me quebrou. E ele nunca mais jogou. Então, eu acho que isso aí foi... Esse foi muito marcante mesmo, assim. Não, o do Pet também é o primeiro, né? É muito maneiríssimo. Aquele que você tá na chuva, a gente bota... E o Pet não vale nada, né? Aquele, pô, aquele é maneiríssimo. Como diria o Rodrigo Rodrigues, o Pet é vagabundo que nem a gente. Saudoso. Agora, assim, eu tenho uma curiosidade, porque, lógico, ali vocês tinham uma produção, alguém que arrumava o convidado. Então, vocês ligavam lá, sei lá, pra assessoria do Ronaldo, ou diretamente pro Zico de Vigidiana. Liga pro Ronaldo direto. Chegava ali, Zico, aqui é o pessoal do canal do Zico e tal. Como é que era pra levar lá os convidados? Depende. A gente tentava não importunar o Zico. E até hoje eu tento não importunar o Zico. Só que ele é muito humilde. Ele é muito solidário. Ele gosta de ajudar. Assim como ele gostava de fazer gol, ele gostava de dar assistência pra caralho. Então, ele gosta de pegar e pedir por você. Ele gosta. Então, assim, o Ronaldo... Eu não sei se foi o Bruno Coimbra. Bruno fazia muito esse papel. É, tá por causa do jogo das estrelas também, né? É, mas é o Júnior que cuida. O Bruno Coimbra... Ah, é verdade, verdade. Ele era um dos sócios do canal. Ele fazia muito esse papel de arrumar os convidados. Tinha uma produção, que foi uma menina, depois outra. E... E é isso, mas é... Às vezes, quando tinha que dar essa cartada, o Zico era primeiro a... Porque não tem como negar um convite do Zico, né? Imagina, o Zico fala... Pô, pula do oitavo andar. O Pet foi o Zico. O Zico ligou pro Pet no dia anterior, eu lembro. Tem que ser, né? Ah, vamos gravar amanhã no CFC e tal. O Zico mandar, irmão. É. Pet tá certíssimo. E foi engraçado que ele veio, por isso que eu tô falando que ele é foda. Ele... A gente era patrocinado... Pode falar patrocinador de carro? Vocês têm algum? Pode. Não temos nenhum. De carro, não. Estamos querendo. Então, era Rodobens, na época, que fazia e tal. Corta aí, produção. Da patrocinadora... É. E eles tinham os alvos escritos Rodobens. E aí o Pet chegou. Patrocinador... O Pet chegou, viu aquela estrutura toda. Olhando assim. O que ele virou pra mim? Se eu acertar o alvo Rodobens, eu ganho um carro? Foi certo, né? Eu falei assim. Eu não consegui parar de rir, né? Depois que eu consegui parar de rir, eu falei, não. Então, não. Você ganhou um carro. Ganhou um carro. Bom, mas era maneiríssimo. Inclusive, pô, o canal do Zico, por exemplo, levou o Guerreiro, que era um cara que não falava muito com a imprensa. Né? Tipo, teve um... Você viu o Guerreiro todo meio, né? Foi um dos primeiros. Alex, foi a primeira gravação. É, acho que foi assim, de jogador, né? Talvez, assim... O primeiro vídeo no ar é esse de 87, você falou, mas a primeira gravação foi essa. E o primeiro vídeo com o jogador foi o Guerreiro. E aí você vê que ele tá até meio travado ali. E o Zico tenta deixar ele muito... Porque o sensacional ali do canal é de mostrar um Zico comunicador e, assim, entretener, né? Tipo, o Zico engraçado e tal. E ele tenta deixar o Guerreiro, tipo, à vontade, né? E o Guerreiro tá ali, tudo... Pô, tem aquela gravação que ele faz com o Paquetá e o Vinícius Júnior, que é sensacional. Sensacional. E Viseu. Viseu também, né? Eram os três garotos do Ninho. Pô, maravilhoso. Ele ali, o Zico poento. Foi. Aí com o Gabigol também, né? Que ele tem o lance que ele pega ali as pernas do Gabigol. Isso aí... Porra, tinha que fazer de novo, tinha que repetir aquilo ali. É. Não, mas aquilo ali foi... Cara, eu acredito muito nas superstições. Isso aí foi incrível mesmo. Porra, o cara foi lá, abençoou a perna do Gabigol, o cara meteu dois gols na final da Libertadores. Só quem fez isso foi o Zico, pô. Mas eu acho que ele fala... Tá aí na internet, vocês podem comprovar ou não. Mas eu acho que ele fala que gol ele não precisa porque já faz gol pra caramba, precisa de título. Se não me engano, ele cita isso no vídeo. Vamos buscar. Que é mais espetacular ainda. Vamos buscar isso. Por favor. E vamos buscar também o Zico pro Pode Falar, né, Vegetto? Sim. Liga aí, por favor. Vamos fazer a chamada de vídeo. Agora no Japão... Vamos fazer uma chamada de vídeo. Agora no Japão tá muito cedo, né? Cedo? Tá. Mas você acha que ele vem? Cara, eu acho que sim. Entre nós aqui um bastidorizão. Eu acho que sim, mas tem que trabalhar a situação. Tem que trabalhar. Vamos trabalhar com muito carinho. Calma. Pra gente realizar esse som. É. Tem que ser. É porque o homem tá enjoado de ficar querendo o Zico. É o seu gol preferido, não sei o quê. Não, vamos fazer uma entrevista diferente. 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 Aliás, o Vegetto pode participar, inclusive. A questão do podcast, na verdade, é a duração, né? É. Que tornou-se um formato, por ser um subproduto do rádio, que é um programa de rádio de sucesso clássico. São três horas de programa, né? Com o comunicador lá e tal. Sim. Formato clássico. E o podcast acabou levando isso. Isso é muito atípico. É. Você vai tirar três horas do tempo do Zico, do Ronaldo, duas horas do tempo do... É meio puxado, assim. Então, assim, eu acho que isso que quebra muito pra ele... Sim, sim. Pra ele participar das coisas. Porque o Túlio sabe. Um dia eu tava lá e ele... Ah, eu vou atender o Túlio hoje aqui. É. Um negócio de faculdade. Eu falei, cara, o Túlio é maravilha. Voltou a fazer faculdade? Que interessante isso. Eu tava fazendo alguns. Tava fazendo. Aí ele... Não, não. O Túlio do Flamengo, pô. Poeta. Eu falei, ah, o poeta, Túlio. Ah, tá. Ele me deu uma contribuição, assim. E ele, nesse dia, ele tava inspirado pra falar. Quando ele tá inspirado pra falar, é tranquilo. Pô, Zico, sei o que é. Ah, vou te contar a história aqui. É demais. Que aí a galera vai... Então é isso. Eu acho que o que pega mais não é... Ele recebe todo mundo. É a questão do... Do tempo mesmo. Faz meia horinha com o Zico. É. Vale ouro. Nossa senhora. É. Vamos negociar, vamos negociar. Vamos negociar, negociar. Tá chegando os 70 anos do Zico. Também ele fala que vai fazer 40 minutos e não para de falar. Exato. Eu falei, é hora de assistir. Joel. Vamos subir o like aqui no Pode Fla com o Vegetta. Bruno Torelli, deixe seu like. Se inscreva no Coluna do Fla. Siga o Vegetta nas redes sociais. Quais são as redes? Por favor. Se o Zico é 10, eu sou zero. Zero. Zero Vegetta. Ó, tá zero. A melhor chamada, né? Inclusive, eu e o Gabriel, a gente criou lá no canal. Era o Troféu Vegetta. Verdade. Porque como passaram que o Vegetta era esse ruim de bola. Pereba. É, o Pereba. Perdia todos os desafios. Aí ele ganhou esse com o Ronaldo, ele aposentou. Você ganhou esse, não foi? Ganhei, mas fui roubado na edição. Pela minha própria pessoa. Eu mesmo me sabotei. E aí, pô, a gente criou o Troféu Vegetta, né? Que a gente ficava assim, ó, vamos criar aqui. O Zico tinha um desafio. Botou o Zico ensinando a bater falta. A gente falou, pô, a gente vai imitar o Zico para acertar, né? Acertamos nada, né? Muito difícil. Porra. Isso é muito difícil. Não, mas é tão sinistro que, assim, aquelas dicas que ele dá ali, tipo o lance do movimento do pé e tal, pá, pá, pá. Cara, aquilo faz uma diferença absurda na hora de você bater na bola. É sinistro. E ele é roubado, cara. Ele é tipo o videogame Mortal Kombat, já viu? Quer dar o come here do Scott? O grão para trás, soco. Ele é todo roubado. É tudo movimento. Ele sabe exatamente quantos espaços, graus. Ele sabe tudo. É bizarro. E muito treino, né? Então, assim, além do talento, que é nato, mas bater falta é muito difícil. Agora eu acho que as pessoas entendem. Em 2017 as pessoas não entendiam isso. Agora, com tanto tempo que ficou sem gol de falta do Flamengo, e a dificuldade que as pessoas não iriam me julgar tanto. E o inferno astral que isso abriu também, né? É. Não iriam me julgar tanto quanto julgaram no início. Eu ia falar do Joel, o Joel Santana, porque ele foi um bom papo, hein? Que é o papel... O papai Joel a qualquer hora está aqui, não pode falar. Excelente papo. Mas ele veio... A mesma coisa. Joel chegou, tinha combinado fazer o negócio. E com uma certa idade já começam essas coisas meio ranzinza, né? Aí chega lá, vai ser quanto tempo? Falei dez vezes quanto tempo. Eu já não sei... Quanto? Rapidinho. Ah, tá. Claro, claro. Três horinhas. O quê? Não, isso. Quarenta minutos. Três horinhas. Isso aí. É. E a gente foi gravar e ele não queria acabar. Passou a vinheta de fim. Entrou a vinheta de fim do programa e ele continuou falando. Ô menino, deixa eu falar aqui. Ele voltou o programa, ele tem um outro fim. Volta. Isso foi bizarro. E ele tem uma resenha engraçada, perguntou de resenha engraçada dele com o Zico. É maravilhoso. De ele chegar pro... O Zico tava fazendo o Champions. Na época que ele era comentarista do esporte diretivo. E aí ele ia ter que viajar. E, porra, chega uma hora que enche o saco. O mais maravilhoso que seja, enche o saco. Você tem que ficar longe da família, tem que viajar. E ele falou, pô, vou ter que ir pra Paris fazer o jogo do Paris Saint-Germain. Depois eu vou ter que ir pra Inglaterra fazer o jogo do Ramadir com não sei quem. Porra, tô cansado. O Joel tava treinando Boa Vista na época. O Joel... Fica assim não, Zico. Fica assim não, cara. Faz o seguinte. Você pega aqui, ó. Boa Vista e Macaé lá. E eu vou e viajo pra você pra fazer a Champions. A gente troca. De boa. Você vai lá pra Macaé. Você vai lá fazer o jogo do Boa Vista e eu vou lá pra Paris. Deixa eu te perguntar. Você acha que o Zico volta a bater aquela bola no jogo das estrelas? Acho. Volta. Acho. Inclusive, eu até coloquei no meu Twitter, né? Que ele divulgou esses dias da... Ele fez uma videoconferência com o Pogba e já falando que ele fez o convite pro jogo das estrelas e que ele tá se recuperando pra jogar o jogo das estrelas. Ele é muito fome. E é muito bonita a recuperação dele, né, cara? O passo a passo que a gente tá acompanhando nas redes sociais, né? Sim. Muito legal. É. E o bom é aquele vídeo que viralizou do coração. O Ford. Isso é surreal, né? Cara, que doideira, hein? É, isso aí... Doideira. Isso é uma coisa que... É isso que eu tenho que... Quando eu tô fazendo vídeo com ele, é isso que eu tenho que passar, entendeu? Essas coisas que são especiais, né? O cara fica suado e fica um coração na camisa dele. O que é isso, cara? Isso é zico, pô. É, ele contou a história. Ela tá no Instagram dele e no meu também. Então ele volta. Volta. Vamos ao nosso ping-pong? Sem muro, Bruno Torelli. Sem muro, Vegetta. Um ou outro? Quer que eu comece? Por favor. Muito obrigado. Messi? Não, que eu comece. Zico ou Messi? Zico. Pô, você ainda faz essa pergunta, pô? Te roubei aqui, te furei. É, pô. Flamengo de 81 ou de 2019? 81, mas muito. Rádio ou YouTube? YouTube. Bruno Torelli ou Vegetta? Vegetta. Canal Zico 10 ou Flá TV? Flá TV. É mais Flamengo pra... É muito mais Flamengo pra você agora na Flá TV. Mas, aliás, depois deixa eu falar mais um pouquinho do Flá. Sim, vamos voltar inclusive e saber porque acabou. Acabou não, né? Ali tem seus trabalhos lá no canal do Zico. O canal do Zico parou. É. E aí você vai chegar lá. Pode voltar, pode rolar mais uma temporada. Pode ser que volte. Eu acho que deveria voltar, inclusive. Fagner ou Moraes Moreira? Fagner. Fagner. É muito mais ali o fechamento do... Quem derra ser? Cara, o Fagner fez um show no aniversário do Zico. Ele com o violão. O Vito postou isso, nossa senhora. E eu, por acaso, que eu não encontrava o Zico em uns dois meses que ele estava no Japão, ou seis meses lá que ele estava no Japão. Ele falou, será que é mais conversar e tal? Aí chega o Fagner e começa a fazer um show. Eu estava lá no melhor lugar, olhando assim para o meu show. Apenas isso. Raimundo Fagner aqui, pô. Caraca. Isso foi espetacular. Impressionante. Estou indo bem no ping-pong, né? Está indo muito bem, impressionante. Já quer ir para as nozes ou quer voltar para o Flá La Vegetta? Flá La Vegetta. Primeiro conta, como é que você chegou, como é que foi a chegada do Vegetta na Flá TV, né? Foi muito boa, eu fui muito bem recebido. Eu acho que, tanto internamente, mas quanto externamente, o público entendeu muito bem, sabe? Todo mundo que eu falava que eu, agora eu estou na Flá TV. Pô, lógico. Tudo a ver. É a sua cara. Então, eu acho que isso já é gratificante, né? Sem contar que, eu acho que o meu sonho era ter um programa, depois do Sonho de CPVC, era o sonho de ter um programa que eu fosse apresentador e tivesse um convidado do lado, especialmente jogadores, ex-jogadores. Um talk show, né? De futebol. E eu estou conseguindo fazer isso no Flamengo. Então, cara... Honra máxima. Honra máxima. E eu estou adorando o programa. Eu acho que... Está muito legal. Está muito legal. Dentro do que eu gostaria de assistir, eu estou adorando. Estou pegando, assim, no começo... É muita vontade, né? Por exemplo, o programa do Zico. Eu não consegui nem chegar em 80, no primeiro título brasileiro. Então, eu já fui pegando mais o peso da bola, entendeu? Para entender como é que eu bato nela. Eu acho que agora eu estou numa rotação... Está no seu melhor momento? Está no auge? É, eu acho que sim. Uma rotação equilibrada. O vegetinho está no auge, né, cara? É, porque a dinâmica para falar para a criança, do canal do Zico, que é... Ah, Zico, 10, no ar! Para... Fala, vegeta, podcast. Fala, vegeta, podcast. Sim. É outro público, já é um público mais velho. Assim, não acho que a criança de 5 a 10 anos vai ficar vendo podcast duas horas. Não acho. Não vai. Então, é outro público e eu acho que é uma sequência natural. Eu acho que essas crianças de 2017 já estão ficando... Quem tinha 14 já está com 18. Já está... Então, o ciclo vai seguindo e eu acho que eu estou seguindo bem. Cara, e você vira uma imagem do Flamengo, né? Hoje você é o Flamengo em pessoa. Que legal. Obrigado. Você é brabo, cara. Não, e o legal também, assim, lógico que é uma crítica construtiva à Flá TV. Já chegou hoje a gente conversar assim no Baixo do Ode e muitas vezes ser muito formal, né? Tipo, nas transmissões e tal. E você traz uma leveza ali. Até quando você já participou outras vezes em outras transmissões também, que você foge daquela coisa de, né? De boa noite. Tipo, o William Bonner. É. O Smigo, acho que também consegue fazer muito isso com os quadros dele também, com as participações. Porque... E aí, mais uma vez, é uma crítica construtiva. Por exemplo, quando teve o embarque do time na final da Libertadores, maravilhoso, botaram helicóptero. Luana, maravilhosa, no helicóptero e tal. Mas, pô, parecia que eu estava assistindo a TV Globo, entendeu? Tipo, assim... E eu estava lá, hein? É. E então, porra, beleza, ela está lá e tal. E parecia, falei, pô, quando que chega a hora de ter aquela linguagem? E acho que você consegue trazer um pouco isso. E o Flávia Vegetta também, você, pô... Não é só ex-jogador também que você recebe, né? Tipo, assim, você tem uma variedade gigante de convidados, né? Música, cantor, influenciador. É... Eu queria trazer... Eu acho que o formato podcast está um pouco saturado. É tipo uma ideia nova, muito boa, fazer um podcast. Muito boa essa ideia nova. Então, assim, eu acho que tem coisas que tem que ter. O podcast chegou para ser como era o rádio e a TV. Se você tem um grupo de comunicação, tem que ter uma revista, um rádio e uma TV. Isso era assim, antigamente era assim. Sim. Então, coluna, tem que ter um podcast, claro. Assim, como o Flamengo, tinha que ter um podcast. Isso é necessário. Olha a história que tem para contar aí. E, como eu disse, eu queria trazer uma coisa nesse podcast, além de muito leve, que o cara pudesse falar tudo, entendeu? Usar esse tempo para o cara falar tudo que ele quisesse da trajetória dele do Flamengo, entendeu? Fazer um documento ali, firme. Então, eu acho que eu e Esmigo, por exemplo, trazemos essa coisa mais irreverente, cada um do seu jeito. Sim. E acho que o João Merso também tem uma leveza. Também, também. Que é muito boa. Principalmente quando ele faz rua, é maravilhoso. É sensacional. E eu acho que também tem que ter formalidade. Eu acho que também tem que ter uma transmissão, por exemplo, o que é um padrão que eles falam vulgarmente, um padrão globo, né? Sim. Que na verdade é um... Que é aquela tática do Bruno Pett, que faz muito bem. E eu acho que o Flamengo tem que ter um padrão de excelência, que é o termo certo a se falar. Mas dá para você ter excelência sendo descontraído, sendo bem-remorado. Não é que não quer dizer que você saiba menos ou vá comunicar menos ou informar menos do que os outros. Eu acho que a gente, no Flala, além de trazer essa leveza, traz a informação. É isso. E reunir os melhores, né? Sim. Por exemplo, porra, você pode fazer um programa e você levar ali as mesmas figurinhas de sempre. Eu não quero isso. O equilíbrio que eu procuro é... Pô, eu vou trazer um Igor do Flow aqui, que é o maior podcast que tem. E vou trazer ele, que ele é Flamengo pra caramba. Não quero ouvir o Igor falar a mesma coisa que ele fala em todos os podcasts. Sim. Como é que surgiu o Flow. Quero saber dele na que bancada. Claro. E ele tem história pra caramba pra contar. E aí leva um Dennis DJ. Mesma coisa. Quantas músicas o Dennis fez de Flamengo, tá? Foi muito legal. Adorei. Muito legal. O cara foda, só falando assim, o cara raiz, o cara, porra, batalhou pra caramba. Uma referência. E levar um ex-jogador pra também falar. Então, acho que o balanço ideal é isso. É o ídolo e o influenciador. Pô, levei o Adriano do Herbzenato. Maneiríssimo. Porra, foi maneiríssimo. Qual foi o melhor Flala Vegetta até aqui? Que pergunta difícil. Eu vou marcar todos os convidados até agora pra eles assistirem. Qual foi o melhor pode Flala até aqui? É. É, pô. É isso, é isso. Fala aí. Por que o do Zico não tá completo ainda? Falta parte dois. Eu vou colocar o do Leandro. Leandro não fala com quase ninguém. E só dele ter dado essa moral e ter dado a confiança da gente lá. Foi especial, né? Foi especial. E, cara, ele chorou pra caramba. O Leandro é... Foi... Mas, assim, de coração, Poucos programas eu fiquei com a sensação de que podia ser melhor. O do Leandro? Não, não. Poucos programas do Flala Vegetta. O Túlio tá surdo mesmo. Perdoa. A idade. A idade. Porque, às vezes, você fica com a sensação por conta de outras questões, né? Às vezes, pessoais mesmo. Ah, podia ter falado isso. Não devia ter falado aquilo. Mas, a maioria, eu consegui, felizmente... Extraiu. Extrair. E do canal do Zico serve também. Parou porque, enfim, questões superiores ali de gestão e decidiram não seguir. Mas, eu sei que eu dei o meu melhor e eu, na maioria das vezes, consegui executar o meu melhor. Quando eu não consegui, eram outras questões que estavam acima da minha alçada ou eu mesmo não tava no meu melhor dia, o que acontece. Mas, a maioria das vezes, eu consegui... Foi muito marcante, cara. Porque, até hoje, eu acho que a galera ainda te para lembrando do canal do Zico, né? Muito, muito. Muito. E o Flala, eu tenho expectativa de que vai chegar nesse patamar também, mas é uma questão de tempo. São quatro anos e alguma coisa contra oito meses. Então, até digerir isso e tal. Mas, eu acho que no meio, já, o programa tá muito bem... E o Coluna repercute bastante no... Que bom, obrigado. ...com matéria, né? Tipo, pega ali uma aspas e tal, de alguém... Tem muita aspa boa ali. E coloca e tal. Até maneira de divulgar, porque, como você falou, né? Acho que, por exemplo, o Leandro, a gente vai vendo o Zico, ano que vem já faz 70. 70, né? Você tem, daqui a pouco, o Júnior também. E essa galera... E você fica assim, né? Pô, os meus heróis... Os caras são... Eu considero heróis, né? Tipo, pô, os caras estão envelhecendo. Daqui a pouco estão todos indo embora. A vida é assim, né? Infelizmente. E quanto mais esses caras falarem... É... Por isso que eu acho importante... É... Não só o Flamengo. A gente lá, não pelo Coluna, mas pelo blog Ser Flamengo, a gente faz homenagem. A gente fez agora com o Marinho, que a gente ainda vai soltar aí essa matéria de homenagem. Porque esses caras merecem demais e ter documentado tudo o que eles falam. E ali, pô, você dá a liberdade, chega e fala. Solte sua voz. É isso. Eu quero falar o mínimo possível. Eu quero que o caro convidado fale. É... Óbvio que... Essa é uma ilusão, né? Ah, podcast. As pessoas chegam lá e falam qualquer coisa. Todo mundo fica à vontade. Até o convidado que não fala... E fica lá esperando qualquer coisa acontecer. É verdade. Não acontece nada. Olha que surpresa. Como diria Barão Estararé, o Aparício Torelli é um bisavô. Da onde menos espera, daí que não vem nada. Então você tem que... Provocar. Provocar. Mas eu quero provocar com uma frase. Eu não quero... Eu quero que ele conte a história, entendeu? E... Pode fazer uma pergunta? Diga. Do nada. É... Claro que eu posso pôr essa aqui. A ideia é essa, né? Tô aqui pra isso. Qual é o seu maior sonho profissional? Era... Uma coisa quando eu comecei, virou outra e vai mudando, né? Hoje. Ai, que pergunta difícil. Eu acho que hoje é a estabilidade. Desculpa a resposta de velho. Mas eu acho que hoje é ter... Como eu posso falar isso? Ter o... Eu acho que eu tô pavimentando isso, né? Ter o meu nome marcado no meio e poder viver disso. E... Deixar um legado. E deixar um legado. Enfim, ter uma família. É assim, eu só tô virando... Entendeu? Eu tô... Seus cabelos brancos estão começando aí, então... Eu quero isso, né? Eu quero isso, né? O Vegetta é meu, avô. É, cara. Olha só, vamos de like e vamos de notas. Opa! Mais de uma vez o jogo do nosso convidado contra a parede. É o paredão do coluna do Fla no Podfla. Ah, Túlio. Vamos lá. Zero a dez, hein? De zero a dez. Eu começo mesmo agora? Porque você já falou de cabelo, que eu senti. Que todo mundo agora chega aqui. Agora ele fala de cabelo. Não sei por quê. O próximo... Pode falar, eu vou vir de boneca. Aí ele vai falar de boneca. Imprensa esportiva. Zero a dez. Inclui youtubers? Inclui tudo. Hoje são imprensa também, né? Cinco. Eita, rapaz. Que nota que você dá para os youtubers? Rubro negros. Cinco. Eita. Você não está incluindo coluna do Fla nessa brincadeira. Que bom. Que bom. Não. Coluna do Fla. Coluna do Fla. Ah, porra. Dez, cara. Ah, moleque. Meu Deus. Estamos no patamar do Zico. Zico era dez. Não, eu gosto muito. Vamos fazer a fusão. A fusão. Aí, ó. Coluna. Não, eu gosto do trabalho de vocês. Eu acho que esse, essa, o pioneirismo, né? Também ajuda muito. E... Cabelo ajuda muito. Resulta o meu problema. E a evolução também, cara. O que eu falei quando eu cheguei aqui, eu elogiei o cenário. Então, belos capilares. Fala agora de cabelo, pô. Agora você está lindo. É. Deu sorte na Libertadores. Cara, eu dei nota cinco porque... É... Como é que eu posso dizer isso? Eu não sou o cara. Cara, eu detesto os caras que ficam, tipo assim, tudo é culpa da imprensa. A imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Mas, a gente vive um período de banalização da notícia e da imprensa. O que é normal porque multiplicou-se. Os veículos estão multiplicados de comunicação. Então, eu acho que, às vezes, está vindo muita gente com muita sede ao pote e querendo... Pegar atalhos. Pegar atalhos. Como todo mundo... Como você é garoto, você não quer passar pela... Você quer... Todo mundo sabe disso. Você quer sentar na janela logo. Então, eu acho que, por isso, a gente está pecando muito. Eu acho que falta um pouco de calma. Acho que a urgência de trazer conteúdo, trazer conteúdo, trazer conteúdo, às vezes, faz o conteúdo ficar falho e não confiável. Então, por isso que é a minha crítica. Mas eu não sou... Repito, eu sou imprensa, eu sou jornalista. Eu não acho que a gente é a causa dos problemas que nem alguns aí só colocam a culpa na imprensa e tudo. E não é o caso. Você agora, meu filho. É você, rapaz. Sou eu? De novo? Não, eu perguntei a imprensa esportiva. É você também. Lembrando que 5 é metade do caminho, né? 5 é. Tem o 10. Tem o 10. Tem o 0. É... Mídia independente? É, ele que eles incluem... É, ele que eles incluem, então... Já está incluído. Pula para o próximo. Entretenimento no futebol. No meio esportivo, no que você vem fazendo aí. Entretenimento no futebol. Eu acho que esse aí está caminhando bem. Está cada vez melhor. Está bem? Eu acho. Eu acho que... É... A gente já entende o futebol como algo que não é um... Uma coisa de... Só de... Sei lá... Doutor. Sim. Para falar. Apesar desse mercado do doutorado do futebol, Ainda está em alta, né? Sim. O Bruno Petty, por exemplo, é um doutor do futebol. Pedrinho é um doutor do futebol. É... A PVC é um doutor do futebol. Mas eu acho que o entretenimento tem crescido com a demanda. A molecada não quer ver a mesma coisa que a gente de 34, 35, 28, 23, 24. Quer ver. Cada um quer ver uma coisa. Tu sabe um dos conteúdos que mais bombam aqui no canal Coluna do Fla? Que os outros replicam? As reações minhas e do Poeta Tum quando o Flamengo perde, cara. Viraliza entre as outras torcidas. E a torcida do Flamengo consome muito também as reações do palmeirense chorando e tal, triste. É essa percepção do mercado do entretenimento do futebol também. É, então. Isso não é uma evolução. Os torcedores procuram esse tipo de conteúdo também. Até porque no meio, vou lembrar aqui, vou até citar nomes, porque isso já foi falado publicamente. O Alê Oliveira, que é um cara que, né, era um showman, né? Foi um divisor de águas disso. É, na ISP. E ele tinha o preconceito porque, e eu até entendo, pô, Zé Trajano, o cara que vem, o cara fundou lá com aquele jornalismo. Ah, mas isso é babaquice. Independente se é o Trajano ou não. Não, é, mas o cara, assim, eu entendo... Com todo respeito, o Trajano. Isso é babaquice. Não, eu entendo porque o cara tem outra cabeça, entendeu? Tipo, o cara tá acostumado... É, vou pegar hoje, pô, me lembra... Quer ver alguma coisa boba que teve polêmica? Que o William Bonner levantou da bancada do Jornal Nacional. Porra. Cara, isso aí... Isso é notícia. Não, notícia por quê? Porque, cara, é um formato tão tradicional, tipo, o negócio que tinha lá Trajano, Juca, Mauro, mas não sei o quê, não sei o quê. Aquilo tão tradicional. E quando você tem um cara que quebra aquilo ali, o cara entra na zoeira, entra com chapéu e tal, não sei o quê, o cara fica ali e diz, pô, o que esse cara tá fazendo? É, mas tanto que o Alê... Não dá pra ter tudo. É, mas tem gente que não compreende assim, né? Acabei de falar que tem uma porrada de meio de comunicação. Uma bancada não pode ter um cara super sério e um cara descontraído? Na hora que o cara for falar, sua opinião, cara super sério? É, o futebol... Sua opinião, cara descontraído? É, o futebol... Porra, caraca. Então, um respeito ao outro. Assim como eu sou contra, a galera que lida de uma forma diferente, a galera cancelada, não tô citando o programa em si, mas tô falando da galera marginal, fica descendo a lei toda hora na galera que tá no... ali no mainstream, né? Que eu desico, detesta termos em inglês. Está ali no centro das atenções, talvez seja isso. É nos meios formais. Tradicionais. Então, assim, é chato. Porra, deixa o cara trabalhar do jeito que ele quer trabalhar e vai ter gente que vai querer assistir. Sim. Então, minha nota pra... o que que é? É... entretenimento no futebol. Nota 8, tá evoluindo muito. Flá Twitter. Flá TT, grande. Meu veneno. A Flá TT gosta muito de mim, que nem o Túlio falou. É mesmo? Eu não posso criticar a Flá TT. Você nunca teve problemas com a Flá TT? Nunca tive. Pelo contrário, replica o meu conteúdo. Tem vários vídeos deles que viralizam. Privilegiado, é. Inclusive, você estava falando dessa final da Copa de 90. Inclusive, o vídeo estava rodando, pô. Estava. Legal, né? É... Eles cagam muito pra mim também, o que é bom, por um lado. Mas, quando eles me dão atenção, eles são legais. Carinho. Carinho. Então, eu vou dar uma nota... Mas eles são críticos pra cacete, né? Puta merda. Eu vou dar... Como os próprios se autocriticam, os próprios falam assim, pô, a gente é foda. Não é só luz? É... Vou dar nota 6. Legal. É, tá uma boa nota. Tá boa nota. Não, é uma boa nota. Zico na seleção brasileira. Nota 8. Uma boa nota também. Apesar do Zico não ter ganho a Copa, né? Que é como... É... Azar da Copa, né? Então... Por que que eu tô dando nota 8? Vamos lá. É... Infelizmente, por obra do destino, né? Você não pode ter tudo, né? É... Deus foi muito bom com o Zico com relação ao Flamengo. Como a gente disse aqui, ele podia ter todo o talento do mundo e pegar uma geração, tipo, o que o Rivelino pegou no Corinthians pra enfrentar o Pelé. Sim. Entendeu? Então ele pegou uma geração muito boa também e conseguiu conquistar tudo. Sendo o melhor de todos. Por isso que ele é tão absurdo. Entre tantos gênios da Copa de 82, do Flamengo, ele é a referência. Sempre foi. Ele teve a questão com a seleção de não dar essa sorte. Por exemplo, é... O Zico tem três derrotas com a seleção. Sim. O Zico nunca perdeu pra Argentina. O Zico, ele... Na Copa de 82, ele tem números melhores do que todos os outros. Ele só perde pra Garrincha e Maradona. Tem números... Se você colocar em números, tá? Não tô falando que é o... Um jogador numa Copa do Mundo. Números dele de 82 são melhores que o Romário de 94. São cinco gols e quatro assistências. Ou ao contrário. Mas é isso aí, são nove. Nove lances decisivos. É absurdo. Pra um time que é eliminado antes de... Porra, acho que dois jogos antes de terminar. Então... É... É um dos maiores artilheiros da história da seleção. Por que o Zico não ganhou a Copa América? Porque a Copa América não era disputada nunca. E quando era disputada, ele levou o Brasil a final. E machucou. Ganhando da própria Argentina. Do Maradona aqui. E machucou na final. E a seleção, coincidentemente, sem ele, perdeu. Senão ele seria campeão. Mas assim, são coisas que você não... Não explica. Entendeu? Então... É... Só Deus sabe. E ele... E os caras que estavam ali em volta têm essa noção. E eu, que o conheço a sensação. Noção do esforço que ele fez pra ir pra Copa de 86. Sim. Foi um esforço absurdo. Que, inclusive, ele... Ele é injustiçado pelo que aconteceu ali, né? Porque ele entra pra... Pra... Bater um pênalti, né? Sim. Que ele acaba perdendo, né? Não entra pra bater o pênalti. Ele entra pra jogar. É. Ele arruma o pênalti. Que ele dá um lançamento perfeito pro branco. Bizarro, assim. Ele foi bem na Copa. Tem vários jogos dele bem. Que nem, porra. É. Cara, assim... É que nem o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno em 2002 já era 40% que ele era em 97, 96. E mesmo assim era absurdo. E mesmo assim era absurdo. Zico, 40% dele é... É. É monstruoso. Tanto que o 87 na campanha do... Sim, é muito importante. Ele... A maioria dos jogos ali, ele é substituído, né? Porque ele não tava aguentando mais. O Zico não dobra a perna. É sensacional. O Zico jogou a carreira de 85 até 94 no Japão sem dobrar a perna inteira direita. Não, a história dele contando da semifinal contra o Atlético. Que o Flamengo faz 2x0, o Atlético empata, né? E o Bebeto perde um gol de cara. O cara queria matar o Bebeto. Que tipo, o Atlético tava... E a torcida do Atlético no Mineirão é um bagulho absurdo, assim. Eu tenho profundo respeito que eu já fui a alguns jogos lá contra eles. E os caras são... Muito fanáticos. Muito apaixonados. E aí em cima, em cima até ter a bendita jogada do Renato. Que é ídolo também. Que é ídolo, que eu acho que a torcida do Flamengo... Tipo assim, faz uma injustiça com o Renato por causa de um gol de barriga de campeonato estadual. Eu tinha todos os motivos pra ter raiva do Renato. E aí ele manda a torcida se calar, mas ele faz isso com o Flamengo. Quando ele faz esse gol contra o Atlético, ele faz assim pra torcer o Atlético. Era o que ele fazia, era o personagem dele. Ó, aquela decisão de 95 foi a primeira que eu vi no Maracanã. Que coisa, hein? Foi a primeira vez que eu chorei pro futebol também. Eu perdi, mas aprendi que era... Qual foi a última vez que você chorou pro futebol? Ah, cara, eu fiquei muito triste no Flamengo e Palmeiras, né? Chorou. Chegou. Não chega a chorar porque eu não sou de chorar. É, lágrimas mesmo. Eu, infelizmente, sou de uma formação familiar que... Meu pai não chora, meu avô não chora, ninguém chora. Mas é pra gente como Gonzaguinho, o homem também chora. O Inchorável. Isso é lindo, Gonzaguinho. Pode botar no título, o Inchorável. Você pode chorar de um olho só, tem um filme. O Homem Chora por um Olho Só, Lima Duarte. Mas eu adoraria chorar, seria bom, mas eu sou meio ruim. Mas eu sei que eu tava chorando muito por dentro, entendeu? Então, eu acho que foi essa aí. Vem cá, teve alguma pergunta aqui que a gente não fez, que ficou faltando? Eu acho que... Qual pergunta você gostaria que a gente tivesse feito? Eu acho que não. Eu acho que esse negócio do Zico na seleção, eu achei importante vocês darem esse espaço pra eu falar. Eu gostaria muito de dar nota 10, mas nem o próprio daria nota 10. Porque o próprio se cobra muito. Então, eu acho justo, por questões, repito, de destino. Entendeu? Não questões individuais, porque o futebol não é um esporte individual. Então... Você depende dos outros também. Eu sei que a entrega dele foi máxima. Neymar na seleção brasileira é um pouco disso também, né? É, um pouco, mas eu... Desculpa, eu não vou comparar a entrega do Neymar com a do Zico. Porque eu acho que é absolutamente incomparável. Não cabe na mesma frase. É, e é isso. Eu acho que o... Ele, quando ele fala que ele não trocaria uma Guanabara pra uma Copa do Mundo, ele está falando sério. Com sinceridade. Com sinceridade. Dói nele mais o pênalti que ele perdeu contra o Vaz na década de 70, do que esse de 86. Mas foi importante ele perder aquele pênalti. Sim. Túlio, você gostou desse pode falar? Eu adorei, cara. Eu adorei, porque o Vegetta é um cara que eu gosto também. Obrigado. Eu gosto dele e é um cara... Pô, fechamento nosso, né, cara? Nosso fechamento. Pô, o cara era lá o... Como é que você fala? O imediato do Zico no canal Zico 10, pô? Responsabilidade. Não, ele mandou bem com responsabilidade. Ele merece um presente, Túlio? Merece um presente. Que isso? Ele merece, nação? Ele merece um presente ou não? Merece um presentão. Então olha aqui a Footframe. Entrega aqui um quadrinho. Opa, obrigado. Rubro negro. Com as cores aí do Mengão. Vou pendurar lá em casa. Não é panetônia. Mostra aí na câmera. Pantônia. Vou pendurar lá em casa e vou tirar foto. Muito legal. Vou postar. Espero que tenha um lugarzinho lá na casa. do nosso querido Vegetta. Esse espaço em branco aí, o Rafa vai assinar pra você aí. Por favor. Com carinho. Com a canhota. Com a canhota. Legal de ver. Vou fazer a assinatura do Zico. Esse quadrinho da Footframe oficial tem nas lojas do Mengão aí. Muito bem. Na loja. Inclusive decoram aqui o nosso... Decoram aqui o nosso estúdio. Belíssimo estúdio aqui. Lógico, menos o nosso querido Urubu. E aquele quadro ali que tem um play também não é da Footframe. Tirando ele... Eu quero um quadro de um milhão. Um milhão também ganha um quadro. Taca a mim, se Deus quiser. Então, vamos... Depois desse pode falar, vem. Vegetta, brigadíssimo, irmão. Foi muito legal. Obrigado a vocês. Adorei. E é isso. Você volta, né? Se vocês convidarem... Eu estou fechando aqui o seguinte. Ele ficou falando tanto de cabelo. Ele vem falando de cabelo. Não sei por que, ultimamente. Você está parecendo alguém com esse cabelo. Eu estou... 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 Davi Luiz, né? Fechado com o Flamengo. Simon falou... Opa! Vamos fazer o jogo que era estreia. Flamengo e Barcelona. Lembra disso? Vamos fazer... Aí, pô... Vamos comprar as perucas. Falei, beleza. É um cabelo preto. Sim. É um russo. Isso aí. Aí, porra, quando eu olhei, falei, mano, esse aqui é o Arão. Eu gosto do Arão. Gosto tanto do Arão que eu... Aqui, ó. No meu celular, não tem nem o Zico. É o Arão. Entendeu? Então... Acho que você exagerou um pouco aí, né? É. Então, aí... A gente fala isso todo dia pra ele. Túlio, calma. E aí... Eu gosto do Arão, calma. Eu gosto do Arão. Tudo bem. Eu também gosto, mas você exagerou um pouco aí, né? Eu vou até trocar, porque tem outra figurinha lá em casa, lá. Só pra galera já ficar ligada. E aí, o Simon queria acertar no Davi Luiz, mas ele, na verdade, foi no Arão, entendeu? Aí, pô, quando eu tiver com o cabelo, normal, que eu vou fazer um trabalho, né? Aí você volta pra parte 2, que aí eu vou me vingar aqui do penido. Cafona Simon estará aqui? Bom, a gente pode convidá-lo a marcar nesse tempo. Ele chegando ali, bebendo seu bourbon, né? Afofando seu gato. Os gatos. Jogando, como é que se fala? Xadrez, né? Depois a gente vai curtir um rock and roll junto. É isso. Eu não sei se o Simon... E o Tio? O Simon gosta muito de jazz, essa coisa de... Jazz. Jazz. Jazz, né? A gente foi no show do Guns e o Tio, né? É, cover. Foi bom, hein? É o tributo que falou hoje em dia, sem razão. Foi muito bom. Vamos marcar a próxima. E o próximo pode falar também. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, nação, roubro-negra, likezão antes de fechar. Siga o Vegetta nas redes sociais. Siga o Coluna em todas. Deixe seu like. Valeu, Tulião. Valeu, nação. Tamo junto. É nóis.